na área da 20ª legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater o direito aos territórios e a consulta breve, livre e informada que os povos e comunidades tradicionais possuem em face de quaisquer medidas administrativas ou legislativas em seus territórios, tendo em vista a abertura do primeiro encontro estadual dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais e receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. E-mail da senhora Elisa Froes de Azevedo denunciando que o soldado da PM, André Luiz Porto, encontra-se diagnosticado com esquizofrenia e que a Polícia Militar de Minas Gerais não está querendo aceitar as licenças médicas do referido soldado e o mesmo está sendo escalado normalmente e armado e que pode colocar em risco a população, uma vez que o referido soldado se encontra em um momento com distúrbios mentais. Ofício do presidente da Comissão de Administração, deputado João Magalhães, atendendo ao requerimento da deputada Beatriz Serqueira, solicitando que esta comissão investigue a violência e as ameaças praticadas durante a reunião realizada no dia 16 de abril de 2023 na Associação Quilombola de Queimados, no município do Serro, narrada em audiência da Comissão de Administração no dia 25 de abril. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. Boa tarde para todos, todas as pessoas, bem-vindo a essa casa. Nesse momento, vamos chamar para compor a mesa, tomar assento à mesa, os seguintes convidados. A senhora Marlene Ribeiro de Souza, agricultora familiar de Gramogol. Sr. João Carlos Pio de Souza, membro da Comissão de Comunidades Tradicionais e Atingidos pelo Rodoanel Quilombo dos Arturos. Bem-vindo, João Pio. Senhora Edna Correia de Oliveira, representante da NIGOLO e presidente da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Lucas Martins Pereira, membro do Movimentos Atingidos por Barragem. Neronghi Cacique Camacá, representando o Cacique Arapurã, representando a aldeia Chucuru Cariri de Brumadinho. Freijo Vander Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Laysa Queiroz Santos, advogada do coletivo Margarida Alves. Aderval Costa Filho, professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública da Defessoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Hélder Magno da Silva, procurador da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Por último, agora, o senhor Duílio Silva Campos, da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representando a senhora Elizabeth Chucá, secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social. Registro a presença dos deputados Leleco, deputada Beatriz, deputada Macaé, deputado federal Padre João. Nós estamos sem cadeira aqui em cima, nós vamos nos organizando, os deputados que aí também estão presentes, nós vamos revezando as falas. Também quero registrar aqui a presença da senhora Andréa Luíza Zouri, titulada Departamento de Antropologia e Arqueologia da Fafiche e presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Onde está a senhora Andréa? Bem, quero registrar. A deputada Leninha também é a deputada, a vice-presidente dessa casa, também assina o requerimento dessa audiência. Ela não pode estar aqui presencialmente, por questões de saúde, mas ela também deixou um vídeo. Então, na seguida das falas dos deputados aqui, nós também vamos exibir o vídeo da deputada Leninha. Quem está representando? Você olha para mim quem está representando. Ah, é? Então, está. Eu vou seguindo aqui. Então, gente, a nossa audiência fim saiu. Quero cumprimentar todos os povos originários, povos tradicionais, geraizeiros, das Minas e das Gerais. Ocupar essa casa é um ato político muito importante. Então, nós já começamos a audiência dando um recado para o Estado de Minas Gerais que essa casa está aberta para garantir a legalidade e o direito dos povos e comunidades tradicionais de serem ouvidos. E essa casa sempre esteve aberta para construir estratégias de escuta. Mas, mais do que escutar, os deputados que aqui estão, e eu me somo a essa fileira, nós somos aqui para proteger o direito dos povos tradicionais. E os direitos dos povos tradicionais começam pelo direito ao território, território protegido. E a proteção tem que vir primeiramente do Estado, porque nós já fazemos isso no nosso cotidiano. Se existe terra preservada, se existe território preservado nesse Estado, é graças aos povos, comunidades tradicionais e os povos originários. Tem garantido a sobrevivência desse Estado, gerando riquezas e preservando a maior riqueza que esse Estado tem, que são os bens naturais, a nossa cultura. E hoje o microfone aqui está aberto para ouvi-los. Quero também deixar registrado, e a deputada Beatriz me ajudou muito nessa caminhada, que, assim que nós soubemos pelo diário oficial de que o governo do Estado havia escrito uma resolução para regulamentar o protocolo de consulta breve, livre e informada dos povos tradicionais, rapidamente essa casa puxou uma audiência para ouvir o governo do Estado, mas principalmente para informar os povos que não sabiam dessa medida administrativa do Estado. E aí cabe dizer que qualquer ação que surpreenda as pessoas vindo do Estado é ilegal, porque a primeira coisa, o primeiro princípio da administração pública é dar transparência, motivar e informar as pessoas. Então, essa resolução já nasce com vício, porque ela é criada dentro do gabinete sem ouvir os povos e as comunidades tradicionais. Nós nem estávamos avaliando o mérito, se era boa, se era ruim, mas a ausência dos povos na discussão dessa medida tomada pelo Estado já deixa a ação do Estado ilegal, viciada. E aí a deputada Beatriz, na audiência, nós tiramos um encaminhamento muito importante, que era sustar qualquer ato praticado em nome dessa resolução. Então, os efeitos ficavam suspensos com uma resolução aprovada na Casa. Nós queremos dizer que essa resolução na Casa vem avançando. Um projeto de resolução que a deputada Beatriz também pode deixar muito negritado para nós. e ela já avança e vai para o plenário para que nós informemos o Estado de que qualquer medida administrativa, qualquer medida tomada pelo Estado tem que ter participação do povo. E essa audiência vem, mais uma vez, reforçar isso. Não só isso, porque nós sabemos que outros problemas também vão vir, que nós vamos garantir que todos que estão aqui e que quiserem fazer fala possa trazer as consequências, até hoje, de um Estado que não protege os territórios tradicionais e deixa a boiada passar. Infelizmente, nós temos aí aldeias e mais aldeias sendo tomadas pelo agronegócio, empurrando os bois debaixo da cerca das aldeias indígenas. Pior do que isso, que são as mineradoras. Sempre empurrando a cerca mais um pouco, quando não, jogando rejeito na água que é consumida e mantida, preservada pelos quilombolas e os demais povos originários e povos tradicionais que aqui estão. O que é importante dizer, a luta dos pescadores, à beira do São Francisco, sem poder pescar, por muitas vezes decisões administrativas eivada ou motivada de forma preconceituosa por não reconhecer esses povos que já estão lá muito antes da gente. Consulto as deputadas e os deputados aqui presentes, que quer fazer uso da palavra, deputado Leleco, deputado Padre João. Com a palavra, deputado Padre João. O senhor pode ficar à vontade. O Leleco escreveu o senhor, mas pode usar a tribuna. Obrigado, Andréia, deputada. É uma saudação breve, até porque amanhã estarei lá em Ribeirão das Neves. Quero ficar lá pelo menos uma parte do tempo. Bem-vinda. E como estamos recebendo hoje em Minas Gerais uma pessoa que é importante e estratégica para nós, que é a presidenta do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleice, que é minha colega de Câmara, mas que preside o partido. E nós acreditamos na esquerda que é o partido que dá o rumo para os mandatários, seja para os deputados, seja para o presidente da República. É o partido que tem que dar o rumo no programa. E a nossa salvação para os povos e comunidades tradicionais hoje, sobretudo para nós mineiros, está mais no governo federal. Não que não vamos fazer luta aqui em Minas Gerais. Muita luta. Mas ainda é uma salvação de enfrentamento à mineração predatória, ao agronegócio que mata, que vem matando, matando de fome, e quem tem comida está tendo comida envenenada. Então, é mais reafirmar, saudar aqui a todas e todos que acompanham a mesa, acolhida aqui nessa comissão dos deputados. É importante, acho que nós reafirmarmos essa luta, estarmos juntos para disputar Minas Gerais, territórios, reafirmar o nosso compromisso também com as instituições sérias, as que compõem a justiça, as universidades, como avançar para demarcar esses territórios, para enfrentar as atividades econômicas, que pouco importa se o povo está passando fome, pouco importa se tem onde morar, pouco importa com a qualidade da água que estão bebendo, porque o negócio deles é o lucro, é o lucro. Então, conte conosco, o Leleco vai continuar aqui, mas eu vou lá para estar nessa reunião com a nossa presidenta, Grace Hoffman, mas nessa expectativa de amanhã estarmos juntos também lá em Ribeirão das Neves. Obrigado. Obrigado, Andréia, e todos os deputados, Macaé, e o Leleco, que me escreveu. Obrigado. Obrigada, Padre João. Muito importante os deputados federais se posicionarem e darem a cara para uma pauta tão importante que é enfrentar o poder minerário, o poder do agronegócio e o poder daqueles que controlam as terras em Minas Gerais e dizer que tem povos lá que precisam ser preservados e protegidos. Mais uma? Não? Não? Então, vamos ouvir agora a Marlene Ribeiro de Souza, ela é agricultora familiar da comunidade lá de Gramogol. Obrigada, Padre. Boa tarde a todos, todas e todes. Presidente da mesa, Andréia, todos os deputados que estão aqui presentes, os nossos companheiros de mesa e nosso povo de comunidades tradicionais. Eu vou fazer o impossível para não chorar. É muita emoção. Eu sou Marlene Ribeiro de Souza, eu sou professora em processo de aposentadoria da Lei Sem Nada de Aécio Neves e Anastasia e muitos anos eu fiquei engessada na educação e há mais tempo eu estou livre como povos e comunidades tradicionais do território tradicional geraizeiro de Vale das Cancelas, Gramogol, Minas Gerais. E eu gosto muito que me chama Marlene Geraizeira. e todos vocês que estão aqui presentes são meus exemplos de vida. E eu vou ler, porque como eu converso demais, igual o Nezão, Nezão é meu companheiro, está ali, nós conversamos demais, a gente fala muito. E se não controlar o nosso reloginho, a gente não deixa as outras pessoas falarem. mas é uma oportunidade maravilhosa de a gente estar aqui podendo dar voz e vez às nossas atitudes de onde que a gente veio, aonde nós estamos e aonde que nós queremos chegar. Eu pedi para o e-mail que tivesse três imagens. Eu não sei se no e-mail da casa recebeu essas imagens. por favor. Ok. Começar a falar da Açã como projeto de morte é um genocídio do povo geraizeiro. Desde 2012, esse projeto vem sendo indeferido pelo IBAMA, invisibilidade ambiental, quantidade exorbitante de água, região semiárida, 53 milhões de metros cúbicos por ano. Essa quantidade abastece um milhão de pessoas. O projeto saiu do IBAMA na gestão do Eduardo Bim, quando o Ricardo Salles era o ministro do Meio Ambiente passando a boiada e veio para a Supri em Minas Gerais. E tivemos uma infeliz notícia agora que ele está na CPI para investigar os nossos companheiros do MST. É uma farsa. Depois, o projeto Nova Aurora. Nova ameaça denunciada em setembro de 2022 ao Ministério Público Federal, também à Defensoria Pública através da doutora Ana Cláudia, enviou ofício cobrando informações à CEDESI, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ampliação das áreas de mineração do Estado usando recursos de reparação de danos do crime de Brumadinho. É uma vergonha os nossos prefeitos do Estado de Minas Gerais receberam um recurso que veio de muitas mortes. É uma vergonha. Aí os prefeitos agora chegando no final do tempo político, que é o terceiro ano de mandato dos prefeitos, fazendo gracinha em cada cidade com o dinheiro de nossos companheiros que morreram naquela lama de Brumadinho. É uma vergonha. o protocolo de consulta denunciar, eu quero denunciar veementemente a resolução da CEDESI, Conjunta CEDESI-CEMAD, número 01, de 4 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial, de 5 de abril de 2022. A resolução foi construída sem a participação dos povos e comunidades. E aqui vamos responsabilizar os gestores, as secretarias de Estado e o governo por esse ato extremamente violador de nossos direitos. Um governador que pega carona com um jatinho para entregar nosso povo nos Estados Unidos. Uma vergonha. A nota técnica apontou vários pontos de inconsistência, sendo o mais grave deles a violação da Convenção 169 da OIT, que assegura o direito, o direito da consulta prévia, livre, informada, de boa fé e culturamente apropriada. Falar rapidamente das oficinas do protocolo de consulta que estão em curso. Regularização fundiária. Por fim, queremos cobrar celeridade nos processos de regularização fundiária já instaurados na Secretaria de Estado desde 2018 e que não avança. Eles fizeram com que pegaram ataduras, espaladrapo, e colocaram nesses funcionários públicos. Esses espaladrapos estão praguejados de minério de ferro e todos os tipos de minérios, e eles falam que é tirar o ouro de Minas Gerais pra mandar pra outros países pra enriquecimento ilícito. Só rapidinho. Já instaurado, estamos realizando através de recursos captados pelas emendas parlamentares de Padre João e Patrus os laudos antropológicos de dois núcleos, Lamarão e Tingui. Enquanto isso, nosso território está sendo saqueado por mineradoras clandestinas e ilegais. As empresas de monocultura de eucalipto estão destruindo nosso cerrado e nossas nascentes. Nosso território não precisa ser minerado, precisa ser regularizado e protegido. O desenvolvimento que queremos é outro, é o fortalecimento da agroecologia, valorização de nossa cultura geraizeira, acesso a recursos financeiros que nos permitam viver sem fazer e nos reproduzir social e culturamente sem ameaças de projetos que só visam lucro acima de tudo e genocídio do povo geraizeiro. E, por fim, eu quero fazer uma denúncia e gostaria que fosse gravado e nas notas taquigráficas para a gente receber uma cópia. Eu quero denunciar o deputado dessa casa, Arlen Santiago, que vai fazendo buracos no nosso município falando que vai instalar postos artesianos e depois ele vai com o secretário de desenvolvimento de Salinas falar que vai aderir a uma mineração de genocidas. E o Arlen Santiago, ele é um analfabeto funcional. Uma das imagens que era para ser mostrada da dona Adelina, ela é mais sábia do que o doutor Arlen Santiago. O doutor Arlen Santiago, ele é um dono de um hospital e ele quer fazer com que a SAM, a maior barragem de... Eles pretendem fazer a maior barragem de rejeito da América Latina, SAM sul-americana de metais no Vale das Cancelas. então ele quer que as pessoas morram para ocupar o hospital dele e ele faça o favor de aprender nos respeitar, que somos povos e comunidades tradicionais. E o outro é o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, está colocando fogo no nosso território para não tirar licença ambiental para depois continuar sua devastação e tentar destruir o nosso povo. Está aqui um pouco do nosso recado. Vamos resistir. Essas mulheres maravilhosas que nos representam são exemplos de vida para eu, Marlene Geraizeira, mãe e companheira das mães que são viúvas de marido vivos que precisam sair do nosso território para ir para a panha do café no sul de Minas Gerais. Queremos nossa regularização do território tradicional geraizeiro e nossos outros povos e comunidades tradicionais. nós queremos terra para trabalhar. Obrigada. Estamos aqui para o que der e vier. Obrigada, Marlene Geraizeira. Não só você, mas tem alguns membros da sua comunidade que estão sendo acompanhados pelo programa de proteção e nós estamos falando de pessoas que, sim, estão ameaçadas de morte, ameaçadas por porceiros, pessoas que perseguem a gente desde o navio negreiro e continuam sendo alicerçados pelas forças do Estado para continuar perseguindo. A mesa de diálogo vem acompanhando também alguns casos que estão aqui, mas, infelizmente, a mesa de diálogo também tem seus limites. E a principal demanda é a regularização desses territórios, que isso iria diminuir muito essa perseguição, essa perseguição letal que está sobre esses povos. vamos ouvir agora o senhor João Carlos Pio, que está aqui representando as comunidades tradicionais atingidas pelo Rodoanel. Ele é do Quilombo dos Arturos e também da Prefeitura de Contagem. Eu não combinei, mas nós pensamos em cinco minutos. Aí a campainha toca, mas para ajudar a gente a ir finalizando a fala, porque a mesa é grande, a gente vai ouvir todos que quiserem falar ainda, que estão aqui na plateia, então é isso. Por isso que é só explicando aí a campainha. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Saudações tradicionais, queria saudar aqui Macaé, Beatriz Serqueira, Andréa de Jesus, os companheiros e companheiras aqui da mesa. Então, eu sou João Pio, eu sou membro da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, da Comunidade Quilombola dos Arturos, também sou o organo Ilê Axeta Alato Louribine, também aqui falando em nome dos povos e comunidades tradicionais de religião ancestral de matriz africana atingidos pelo desastre do crime da Vale, em Brumadinho, no Correio do Feijão. Para aproveitar o tempo, e também estou hoje como superintendente de Política de Igualdade Racial na Prefeitura de Contagem, para aproveitar o tempo, na verdade, nos últimos 12 meses, acho que esta é a sexta audiência, se eu estiver enganado, que nós trazemos a pauta das comunidades tradicionais e as diversas violações de direitos sobre os nossos territórios. Em nome da Comissão das Comunidades Tradicionais Atingidas pelo Empreendimento do Rodo Anel ou do Rodo Binério, na verdade, vou trazer a posição que já é dessa comissão desde o ano passado. Não vai haver nenhum diálogo sem a consulta efetiva, consulta prévia, livre e informada, de boa fé, das comunidades tradicionais. Isto está na carta do ano passado, que é o documento que nos orienta até hoje na nossa atuação. Por isso que as comunidades tradicionais, na última reunião que aconteceu no Ministério Público, não se pronunciaram e nem mesmo assinaram aquela proposição vergonhosa de um TAC. É isso? Às comunidades, nós alinhamos entre nós, não haveria nenhuma forma de aceitação daquela proposta, como ainda não há. E também a nossa posição em relação ao Rodo Anel é a suspensão imediata, inclusive, dessa tal resolução, que já foi dito aqui, uma resolução arbitrária, sem consulta às comunidades tradicionais, que já tem um vício de origem, inclusive estabelecido em um contexto, que nós temos uma Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, que não está funcionando, que seria um fórum importante de diálogo do governo do Estado com as comunidades tradicionais, não está efetiva, inclusive, acho que tem mais de seis meses aguardando a posse das pessoas que foram eleitas. A resolução, como já foi dito anteriormente, é a revogação já desta resolução, ela não tem acordo, nós não temos acordo com ela, não concordamos, essa é a posição das comunidades tradicionais atidas pelo Rodo Anel. Somente no território de contagem são cerca de 80 povos e comunidades tradicionais que serão atingidas pelo futuro empreendimento do Rodo Anel. Então, isso é importante, impactando o território, os modos de vida, as tradições dessas comunidades, vai trazer um grande pacto para a própria cidade, que vai recortar não só a cidade, mas também vai limitar o acesso às comunidades tradicionais, a diversos territórios, e um dos territórios importantes, que é o território de Vagem das Flores, da Bacia de Vagem das Flores, do Rodo Anel, essa que é a posição. E também, para nós que estamos na luta pela reparação integral, as comunidades tradicionais de religião ancestral de matriz africana, estamos há quatro anos em luta na reivindicação da reparação integral, e nós já temos há três anos o nosso protocolo de consulta. E esse é o instrumento que nós, comunidades tradicionais, precisamos, inclusive para qualquer diálogo que nós sabemos, não é, pessoal, não é, Nenzão? Não é Edna, não é, Marlene? Sem ele, não tem diálogo com ninguém. Então, nós precisamos dialogar somente a partir de protocolo de consulta. É isso que nós, dos PCTramas, fizemos. Então, todo o processo de diálogo hoje e algumas pequenas, algumas conquistas feitas no diálogo, difícil, porque o próprio acordo do governo do Estado, a partir do desastre e crime do Correio do Feijão, foi sem participação popular, sem participação dos atingidos. Inclusive, nós estamos reivindicando na audiência pública feita anteriormente, que esse processo agora precisa ser feito com controle social e com participação de atingidos e atingidas. Por isso que nós estaremos reunidos e reunidas, a partir de hoje, a partir de agora, povos e comunidades tradicionais, para, de fato, reivindicar os nossos direitos e denunciar a violação dos nossos direitos. O Estado precisa considerar as comunidades tradicionais, precisamos do acesso a políticas públicas nos nossos territórios, assim como precisamos da regularização fundiária dos territórios das comunidades tradicionais, sem eles. Fica difícil manter o modo de vida, garantir a sua sobrevivência, suas tradições. E, para nós, lá dos Arturos, o que nos assusta muito é que o empreendimento impacta efetivamente o nosso território. e, para fechar, na linha do Rodanel, nós temos, inclusive, três terreiros que estão, inclusive, inventariados como patrimônio e material do município. Em nenhum momento foram consultados. E, para fechar, eu quero também trazer, mais uma vez, uma denúncia da tentativa do Estado de aliciar as lideranças das comunidades tradicionais, solicitando informação, dados, inclusive, pelo WhatsApp, inclusive, de empresas que parecem que estão preterindo fazer a consulta ou ir à rima, solicitando informações das lideranças das comunidades tradicionais. Então, é isso. Para encerrar, esse que é o recado e, novamente, a revogação já da Resolução 01 de 2022. Então, esse que é o nosso recado aqui nessa audiência e nós necessitamos de uma maior investigação e acompanhamento da Assembleia Legislativa e, inclusive, da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Rodanel. Então, vivam as comunidades tradicionais em defesa dos nossos direitos e contra a Resolução 01 de 2022. Isso! Conta com a gente, João Pio. Agora vamos ouvir a Edna Correia, é representante da NIGOLO, é a Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Fique à vontade. Deputada, eu gostaria de quebrar o protocolo, se a senhora me permitir, e chamar uma pessoa aqui que tem mais do que propriedade para falar em relação à violação de direito, que é a Rose Bispo, lá de Paracatu. Então, eu vou ceder o meu tempo de fala para que ela nos represente. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, na pessoa... Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, na pessoa da Edna, eu cumprimento a todos os presentes, agradeço pela participação. Sou Rose, sou de Paracatu, Minas Gerais, hoje estou como presidente do COMPIR, na minha cidade, Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, Conselho Este, no Noroeste de Minas, que é o único, e a gente vem trazendo aqui as nossas vozes das nossas comunidades quilombolas de Paracatu e região, no sentido de dizer o quanto é importante a consulta prévia e o registro e a observação dessa casa no Noroeste de Minas na questão dos territórios. Nós temos hoje, em Paracatu, a maior empresa a céu aberto do mundo, que é a Kim Ross, que não nos permite ter saúde, ter emprego, ter crianças na escola, as nossas casas estão todas rachadas, porque a mineradora está dentro da cidade. e me desculpe pela emoção, pela oportunidade dessa fala, mas é importante que a gente venha aqui falar disso e pedir para que nossos representantes nos tragam solução e vá até o Noroeste de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Nossas comunidades estão todas sem nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de acesso. Nós não temos participação efetiva no Estado. Agora, com a iniciativa da sociedade civil, a gente começa a participar desses encontros que é importante. Ainda cedo, a gente estava falando disso, esse é o primeiro encontro de povos e comunidades tradicionais que, de fato, vem tratar de cada causa, de cada problema, de cada necessidade das pessoas que aqui estão. Eu acredito muito na transformação de tudo isso se a população estiver realmente participativa, se a população aqui representada das comunidades tiver espaço de fala como esse que estou tendo aqui. Queria parabenizar os organizadores desse evento, parabenizar a Assembleia pela abertura desse espaço para esse espaço de fala que nós temos. Faço parte também, hoje, da Federação Enigolo. Nós temos quatro representantes na nossa cidade e queria dizer da importância que é isso aqui para o diálogo nas nossas comunidades. Na nossa comunidade, hoje, a consulta prévia nunca foi feita. haja visto que nós temos a maior mineradora a céu aberto do mundo e agora que nós começamos com esse diálogo porque nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui. A gente chega aqui hoje com mais pessoas de Paracatu e da região para dizer o quão a gente precisa estar presente nesse momento, nesses espaços de fala. Muito obrigada e boa tarde. Rose, por gentileza, é falar seu nome completo para colocar na ata da casa? Tá, Rosilene, Bispo de Jesus, Paracatu, Minas Gerais. Obrigada. Obrigada. A pergunta de qual comunidade, eu estou representando todas as comunidades por ser presidente do Compir, nesse momento de fala aqui porque o pessoal está chegando para o encontro mais tarde, mas nós temos em Paracatu a comunidade Machadinho, comunidade de São Domingos, comunidade do Pontal, comunidade dos Bairros, que tem um pessoal que migrou de Vazante para Paracatu, comunidade dos Amados, todas as quilombolas e comunidade do Cercado. Então, a gente vem trazendo a voz de todas as pessoas, não é só a minha comunidade, a minha comunidade é do Pontal. Precisamos acompanhar mais de perto o noroeste de Minas. Que bom que veio, que bom que Edna cedeu a palavra, mas a Edna sempre tem lá a palavra aqui, se ainda quiser falar, você vai falar também. Eu vou pedir licença, porque nós vamos colocar agora o vídeo da deputada Lenin, ela mandou uma mensagem para a gente importante, quero também registrar aqui a presença da deputada Bela Gonçalves, que está com a gente e que também tem a palavra, mas vamos ver o vídeo. Eu gostaria de saudar aos participantes desse encontro estadual de povos e comunidades tradicionais, gostaria de cumprimentar a deputada Andréa Jesus, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, em nome dela, saúdo todas as demais e demais parlamentares presentes neste encontro. Saúdo também a representação e a presença dos deputados federais. Eu sou Leninha, estou deputada estadual, estou vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu me submeti ao procedimento cirúrgico nesta semana, segunda-feira, infelizmente eu não posso estar presencialmente neste importante encontro, mas eu não poderia deixar de deixar registrado aqui todo o meu apoio, o meu compromisso com a luta dos nossos povos. Minas Gerais é um estado bem diverso, nós temos mais de sete povos representados na Comissão Estadual de Povos, nós temos povos também representando o Estado na Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, este é um tema que eu atuo mesmo antes de estar deputada, enquanto Centro de Agricultura Alternativa, enquanto Articulação Rosalino dos Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de Minas, enfim, uma articulação que eu acredito, eu acredito na força, na potência, na coragem e na capacidade do nosso povo para lutar pelos seus direitos. A terra e o território são direitos fundamentais e que a gente vem acompanhando aqui em Minas Gerais esses territórios sendo ameaçados, essas comunidades sendo violentadas por grandes empreendimentos que se instalam aqui no nosso Estado. Nós vamos discutir uma coisa muito importante que é a Convenção 169. Nós estamos sofrendo com a mineração, com grandes projetos, sem ouvir o povo. Então, que a gente saia deste encontro repactuando quais são os caminhos para se construir, de fato, uma consulta livre, prévia e informada, envolvendo as comunidades, sem a chancela das grandes empresas e sem a presença financiadora dessas empresas, mas que seja, de fato, uma consulta livre e que os povos tenham a liberdade para poder fazer um bom debate e construir o caminho de desenvolvimento para os seus territórios. Nosso mandato segue firme. Nós podem contar conosco, mesmo que de forma presencial eu não esteja, mas a assessoria está presente e a gente vai seguir juntos, articulando, mobilizando e fortalecendo todos os povos do Estado de Minas Gerais. Um grande abraço. Eu gostaria de saudar aos participantes deste encontro estadual de povos e comunidades tradicionais. Voltou o vídeo, com a palavra a deputada Bela Gonçalves e depois o deputado Leleco. Salve, salve, povo tradicional presente na Assembleia. Salve, gente! Salve! Cumprimentar todas as pessoas aqui presentes na mesa, cumprimentar a presidenta Andréa de Jesus. Eu sou vice-presidenta hoje da Comissão de Direitos Humanos e também uma das propositoras dessa audiência pública, mas, mais do que isso, nossa turma, nosso mandato está construindo esse encontro tão importante que se abre hoje. e é um encontro importante porque não há nada que faça mais impacto do que o povo tradicional quando se organiza. Hoje, o povo tradicional tem sido aquele que, na ausência de uma secretaria de meio ambiente que faz um trabalho de defesa do meio ambiente, porque, na verdade, está parecendo mais Freijo Wander, é a secretaria da motosserra, é a secretaria das dragas das mineradoras, na ausência de quem defenda os rios, as florestas, a agricultura familiar, quem tem sido verdadeiros secretários, ministros do meio ambiente, são vocês, povos e comunidades tradicionais, barrando empreendimentos gigantescos como a mineração na Serra do Curral, como a mineração no Serro, como a construção e a invasão do quilombo do Campinho. Estivemos agora no fim de semana passado, no quilombo do Campinho, que teve uma determinação judicial também de paralisação das obras em função da violação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Só que a secretaria de meio ambiente, essa que está querendo liberar tudo e acelerar os licenciamentos ambientais, ou mesmo deixar novas minerações se instalarem sem licenciamento, como é o caso da Santa Paulina, eles querem agora dizer quem é e quem não é povo tradicional. Falam que povo tradicional é só aqueles reconhecidos pelo Conselho, mas não bota o Conselho de Patrimônio para funcionar até o quê, gente? Há quase dois anos? Dois anos sem o Conselho do Patrimônio funcionar. E agora quer dizer como vai ser a consulta dos povos. isso é uma violação absurda. Como você constrói uma resolução sobre consulta livre-prévia sem falar com ninguém, sem fazer justamente a consulta livre-prévia? Então, desse encontro vai sair a derrubada da resolução 1 da CDE de SEMAD. E mais do que isso, eu espero que desse encontro saiam mais estratégias, formas de organização e luta para defender o meio ambiente. Eu agradeço a toda a comunidade tradicional que saiu dos seus territórios para estar fazendo essa luta que é pelo Estado de Minas Gerais. Nós, deputados, deputadas, temos um papel de fiscalizar, mas a gente sabe que hoje o que para o poder econômico é a força do povo organizado. E o povo, quando se junta, eles vão ter que pisar ligeiro. Então, vamos sair desse encontro com grandes agendas de luta, vamos estar juntos e obrigada a todas as instituições, povos, também em mandatos parlamentares que estão nessa construção. Pisa ligeiro, porque não podem com o povo tradicional. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, pisa ligeiro, pisa ligeiro, pisa ligeiro, pisa ligeiro, onde não pode com a formiga, não acanhe o formigueiro. Leleco, com a palavra, deputado Leleco. Com a palavra, vai ser o violão. Mas eu queria contar com o apoio de vocês que deixassem aí a bolsa na cadeira e que a gente pudesse ficar de pé o encontro dos povos ancestrais, quilombolas, nossos geraizeiros, nossos vazanteiros. Não pode ficar sem essa mística do cuidado nessa abertura. Eu sei que nós vamos ter durante o encontro diversas manifestações, mas esta aqui, nesta casa, em especial, ela também nos traz a possibilidade da gente apontar os caminhos para este Estado que hoje está sendo governado pelo nosso inimigo. E este inimigo, Farinhada, sua bênção, sempre, ele é um inimigo que requer de nós mais do que as palavras. Requer de nós que a nossa luta seja com testemunho em cada lugar. Então eu vou fazer valer aqui a voz do nosso querido Padre Nelito, que sempre nos lembrava de uma canção para que a gente busque no passado, quando a gente disser o A, vocês podem com esta mão esquerda virar-se para trás. A. Buscar essa paz com os povos ancestrais para o cuidado com a casa comum. Quando ele fala a letra E, ele busca no nosso companheiro e companheira do lado a esperança, o ombro amigo. É. Pode fazer o É. É. Quando a gente vai para o nosso lado esquerdo, Marisa, é o meu direito, cruz-secreto. Eu não gosto, eu nego a direita. A gente vai buscar, a gente vai buscar aqui exatamente naquela força que emana também daqueles que não estão aqui mais esta energia para continuar. Aí a gente faz I. 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 A gente vai buscar na Mãe Terra com a letra O. A gente vai buscar energia para cuidar dessa casa comum. Vamos abaixar e buscar na Mãe Terra. O. E quando a gente aqui com todos os chakras reunidos, com todos os santos, com o Iemanjá, com esse sincretismo tão importante na nossa leitura religiosa e até o Deus, mas o Deus da vida, a gente mira-se então com a letra U para esta entidade que nos protege. U. Agora vocês vão ver que a musiquinha é uma musiquinha italiana. Na letra A a gente vai virar-se para trás, na letra E para o companheiro, na letra I para aqueles que não mais estão aqui, na letra O para a nossa Mãe Terra e na letra U para todos todos os chakras. Não é isso? Farinhada. Faça a boca aqui, Farinhada. Você faz o gesto, vem cá para frente enquanto eu toco aqui. Deixa ele ali mesmo. A música todo mundo conhece, eu tenho certeza se não conhece, vai buscar na ancestralidade e vai cantar junto. Do outro lado. Mãe Terra. para um ensaio foi bom. Agora vai ficar bom. Ah, ah, é, 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 E a gente vai dizer axé, axé, auerê, seja bem-vindo, olelê, seja bem-vindo, olelê. Eu vou tocar minha viola, eu sou um negro cantador, o negro canta, deita e rola, lá na senzala do senhor, dança aí, nego, nago, dança aí, nego, nago, cantar aí, nego, nago, cantar aí, nego, na, todo mundo. Vou botar fogo no engenho, aonde o negro apanhou, o negro é gente como o outro, quer dançar samba e ser doutor, dança aí, nego, ou cantar aí, nego, nago, dança aí, nego, nago, cantar aí, nego, nago. Que estas palavras e cantos sejam a nossa palavra E que a gente possa fazer deste encontro Dos povos de Minas Gerais O verdadeiro poder que emana do povo Valeu! Muito importante a mística Não, não tem mais Vamos ouvir o cacique agora? Cacique, pronuncia seu nome ali para a gente colocar O violão Não, não quis dizer isso Levantem, ajustem a altura Obrigada, deputado Boa tarde para todos e todas Eu sempre gosto de iniciar as minhas falas Falando na língua indígena Porque nós estamos no Nós estamos no Pindorama E Pindorama é território Indígena Porque antes de chegar as mineradoras Já tinha os povos indígenas aqui Originários Então A minha fala hoje é uma fala de denúncia E é uma fala guardada Para um momento como este Como já diz uma frase Em um romã que pachichá mampã O passado constrói o presente Eu sou o cacique Merong Sou filho da cacique Catoran Também sou tio da Kenawara Que são os guerreiros Que iniciaram a retomada Do território Kamakam-Mungoió No córrego de areia Por que o passado constrói o presente? O nosso povo Ele faz parte de uma grande família Chamada Pataxó-Ram-Ram-Ram O nosso povo Não surgiu de lugar nenhum Nós sempre estivemos Há 40 anos A minha avó Teve que migrar Para a região metropolitana De Belo Horizonte Se refugiar Nas vilas e favelas Em busca de uma saúde Para um tio Que chegou aqui Deficiente Por causa De trabalhar Para fazendeiro Quando as nossas terras Haviam sido roubadas Na Bahia E eu sou nascido Em Contagem Que é um território indígena Também Em um romã Que pachichá mampã O passado constrói o presente Nós nunca deixamos De ser indígena Deixamos às vezes De praticar Nossa cultura Por causa Da repressão Que sofremos Mas o nosso povo Ele é como fênix Ele ressurge da cinza No ano de 2008 Nós iniciamos a luta Pelo espaço De venda do artesanato De onde os nossos parentes Haviam sido expulsos Pela própria prefeitura De Belo Horizonte A minha tia Faleceu com leucemia Com papéis Que ela encaminhava Para o Ministério Público Pedindo O espaço de volta Ela sonhou Com aquele espaço E nós retomamos Em 2008 Então foi a nossa luta Que garantiu o espaço Que os parentes Estão trabalhando hoje Foi a retomada Do espaço Da Feira Ripe No ano de 2008 É uma tristeza Que muitos parentes Não puderam Estar Vendendo seus artesanatos Porque eles faleceram Até com angústia De ser reprimido Nessa cidade No ano de 2017 A família Camacã Faz a frente de luta Por território Na Fucã Conhecida como Fundação Caio Martins Passando a se chamar Aldeia Camacã Graíra Em 2017 No ano de 2018 Eu estava como vice-cacique Da aldeia Camacã Graíra E no ano de 2019 25 de janeiro Se não me falha a memória A barragem estoura E contamina o rio Paralpeba Rio que nós pescávamos Rio Que seria herança Dos filhos da Kenawara Que é uma criança Hoje de nove anos E por causa também Do estouro da barragem Surgem conflitos internos Onde o nosso povo Tem que se espalhar E sair do território Porque já não tinha Mais a sua vida O seu cotidiano Normal Por causa Da mineradora E eu prometi Para minha mãe Que nós faríamos Uma retomada Para que o nosso povo Que já não estava Mais naquele território Que foi contaminado Não só contaminado Pela lama Mas também foi contaminado Pela ganância Também Eu prometi Para minha mãe Que nós faríamos Uma nova retomada E de 2019 A 2021 Nós pedimos Ao grande espírito Que nos guiasse Para um território Que nos levasse Que nos conduzisse Para um território No dia 23 de outubro De 2021 Nós chegamos No córrego De areia Onde nós Ficamos No Marcos E fizemos Uma retomada E nós não fizemos Essa retomada Escondido Nós anunciamos Para o mundo Inteiro Que nós Camacama Goió Estávamos fazendo Retomada Do nosso território O córrego De areia É um território Muito grande Muito grande Nós passamos Um mês Dois meses Acampados Reconhecendo O território E vendo O que Nós podíamos Usar Aquele território Para nós Viver Faltou água potável E nós Encontramos A água potável E a água potável Estava num território Que a Vale Tinha comprado Nós não escolhemos Entrar Num território Da Vale Ninguém Mandou nós Ir lá Quem nos Levou Para lá Foi a força Do grande Espírito Foi a força Da floresta Porque a floresta É viva A água Também é viva E quando eu falo Que é um território Ancestral Eu não estou inventando Mentira Para vocês E nem contando Mentira Para ninguém Nós passamos Mais de cinco Meses Com pouquíssimas Pessoas Fazendo a frente Da luta E nós Enfrentamos A fúria Da mineradora Vale Nós enfrentamos As articulações Da polícia Militar Quem foi Que nos segurou Quem foi Que nos manteve Naquele território A nossa Força Ancestral A nossa Espiritualidade O nosso Cântico Quando a polícia Chegava Ela perguntava Só está vocês Aqui Nossos parentes Estão aí dentro Da floresta Eu dizia para eles E realmente Estavam E estão E hoje Eu me levanto Novamente Para dizer Que nós Não saímos Daquele Território Que o meu corpo Possa servir De adubo Para aquela Terra Mas que as gerações Meus filhos E netos Vão saber Da luta Que o Merong Camacã Fez Num país Que nós Somos Originários Os meus avós A minha mãe Eles não vieram Da Europa Eles sempre Estiveram E o nosso povo Sempre circulou Por esse país Chamado Brasil Quando eu vivia Na periferia Na minha infância Às vezes A gente Passava Por problemas E eu Mas o meu irmão Olhávamos Para as montanhas E tentávamos Chegar Até a montanha Só que Nós não conseguíamos Nós éramos Muito pequenos E hoje Nós moramos Dentro da montanha Que é Aquelas montanhas De Casa Branca Que vocês veem Hoje nós somos Guardiões Do córrego De areia Como pode Pouquíssimas Pessoas Enfrentar Tanto Seguranças Da mineradora Vale Como pode Vencer A intimidação Que nós Passamos Ali Dessa Mineradora Assassina Que envia Drone Que envia Polícia Militar Existe Uma força Maior Que nos Levou Para ali A nossa Mensagem Está sendo Transmitido Para a Sociedade E que os Infiltrados Da Vale No nosso Meio Possa levar Essa mensagem Você sabe Quanto tempo Que eles demoraram Para descobrir Nós Na terra Que eles Compraram Três Meses Nós Já Tínhamos Plantado Feijão E Mandioca Já Estava Quase Colhendo Feijão Eles Estão Comprando Tudo E Agora Eu Falo E Afirmo Quer Fazer Reparação Deixa Nós Usufruir De Todo Que Tem Natural Da Água Da Terra Devolve Aquilo Que é Nosso Que é A Nossa Dignidade É Isso Que Nós Queremos E Eu Não Escolhi Fazer Esse Diálogo Assim Como Eu Também Não Escolhi Ocupar Um Território Chamado Território Da Vale Mas A Natureza Ela Pede Socorro Quanto Já Ouviu Falar No Apocalipse Levante A Mão Para Os Povos Indígena É O Segundo Apocalipse Porque O Nosso Povo Vivia Nas Florestas Desse País Chamado Brasil Vivia Em Liberdade Não Tinha Limites Migrava Morava Dormia Aonde Queria E O Nosso Mundo Foi Destruído Por Essa Chamada Evolução E A Mesma Chamada Evolução Está Destruindo O Próprio Mundo Que Criou Por Causa Da Ganância A Mineradora Vale Construiu Um Cemitério Em Cima De Outro Cemitério De Uma Sociedade Chamada Aratu Que São Povos Que Vieram Do Nordeste E A Mineradora Vale Segue Minerano Em Cima Do Cadáver Daquelas Pessoas Que Ela Matou Que Ela Chama De Joia Reconhecemos A luta De Cada Pessoa Que Perdeu Sua Vida No Crime Da Vale Mas Será Que Nós Que Estamos Vivos Não Deveríamos Ser Valorizados Será Que A Nossa Cultura Enquanto Povo Milenar Desse País Chamado Brasil Não Existe Não Tem Respeito Com Nós Lagoa Santa É O Bessário Dos Povos Indígenas Do Tronco Macro G Nós Não Somos Invasores De Terra Nós Somos Filhos Originários Dessa Terra E A Esperança Que Ainda Vai Existir Água Limpa E Floresta De Pé Nesse País Chamado Brasil Obrigado Merengue Agora vamos Ouvir o Lucas Martins Do Movimentos Atingidos Por Barragem Registrar aqui A presença O deputado Estadual Betão Ali Boa tarde a todos E a todas Meu nome é Lucas Sou militante do Mab Sou da comunidade Quilombola Do Corrego do Narcísio Município de Araçuaí Eu acompanho Vários Atingidos Desde os indígenas Desde os quilombolas Dos meus descendentes Desde os atingidos Por barragens E a gente sempre vê Para muitos E para poucas mentes Pequenas Que o nosso vale Do Jequitonha É o vale Da pobreza E hoje Vem com o discurso Que o vale Do Jequitonha É o vale Da riqueza Por causa do lítio Onde o vale Do Jequitonha Já fizeram Várias promessas De progresso Começaram pelo Eucalipto Foi pela barragem De Irapé Onde contaminou Nossos rios Tiraram O nosso peixe Principalmente Dos pessoas indígenas Principalmente Dos pescadores Violaram Os nossos direitos E hoje A corrida Meus amigos É pelo lítio Lítio É esse material Que faz bateria Para quem não sabe Que é nos carros elétricos Onde os revolucionários Dizem Que é a energia limpa Mas é a energia limpa Que está afogando As comunidades de poeira A energia limpa Que os povos Que estão lá Estão sendo explorados Onde não tem consulta Onde uma área ambiental Da APA Está sendo explorada Onde também Nós atuamos Em Gromogol A companheira Marlene Falou Onde uma mineradora Quer construir A maior barragem De rejeito Da América Latina Para desenvolver O vale Esse é o discurso Desenvolver o vale Mas que vale Que nós queremos Nós não queremos Um vale da miséria Nós não somos Vale da miséria Nós não queremos Essa miséria não Porque nós somos O vale da riqueza Antes de existir Mineradora Nós comíamos A gente bebia E a gente era feliz As nossas festas São as melhores festas Porque a gente é alegre A gente tem Nossa cultura é viva E que cultura Que a gente quer É isso que a gente quer Essa riqueza Esse desenvolvimento Que a gente quer A gente come A gente é feliz Eu sou de uma comunidade Onde a gente tem Mais de 30 anos Que não tem acesso A água Mas tem água Para mineração Tem carro-pipa Para molhar a estrada Para baixo e para cima Para não fazer poeira Para ir para a estrada Da mineradora Mas não tem política pública Para chegar água Na minha comunidade Onde que minha mãe Até hoje Está cheia De problema na coluna De carregar lata de água Na cabeça Quando eu estudava Que hoje Eu até cobre Os jovens da comunidade Eu levantava de manhã E ia pegar água Na cabeça Das 8 da manhã Até as 11 da manhã Para tratar dos animais Para tratar dos porcos E a gente não se arrepende Não Porque a gente era feliz A gente não é o vale Da miséria Não A gente é o vale Da exploração Onde nos exploram E levam para vender Para fora Esse é o vale O vale que eles querem E o vale que eles pregam Se você chega Em uma região Igual a gente brinca A primeira coisa Que você vai chegar É saciado Porque cada casa Que você chega O pouquinho que a gente tem A gente divide Isso para nós é riqueza Não é riqueza De pegar E falar o seguinte É a mineração verde Mas mineração verde Para quem? É a mineração verde É a mineração marrom Que vai manchando E estragando os pulmões Dos nossos jovens A geração de emprego Não é culpa Do Vale de Quitionha Não é culpa Do progresso Do povo que está lá É culpa Dos governantes Que nunca olharam Para o Vale de Quitionha Com a opção De fazer o Vale de Quitionha Desenvolver Desenvolver com o povo Que está lá Eu quero Que as comunidades Tradicionais Povos quilombosos Indígenas Geraizeiros Seja onde a gente acompanha Sejam ouvidos Ouvidos No meio Que queremos desenvolver No meio Que queremos No meio Que queremos ser ouvidos Somos povos No Vale de Quitionha Tem gente Não tem só minério Que essa frase Fica registrada Viva a juventude A juventude quilombola Dando aula Freijo Vander A palavra está com o senhor Freijo Vander Obrigado deputada André de Jesus Boa tarde A todos Todas e todes Eu estou emocionado Assim como a Marlene Geraizeira Que falou aqui Deputadas Macaé Beatriz André de Jesus Betão Todos aqui Meus irmãos E minhas irmãs Companheiros E companheiras Estamos iniciando Um encontro histórico No estado de Minas Gerais Três dias de encontro Dos povos e comunidades Tradicionais Do querido estado de Minas Luta Pela resistência E garantia Nos territórios E para anularmos Revogarmos Essa famigerada Resolução Do desgovernador Zema Que supostamente Quer Regulamentar A consulta Prévia Livra Informada Com sentido De boa fé No querido estado de Minas Mas na prática Amordaça Aniquila E mata Um direito Sagrado Que os povos originários E que os povos E comunidades tradicionais Milhares existentes Em Minas Gerais Têm direito Eu sou Frey Gil Wander Luiz Moreira Da Comissão Pastoral da Terra Mas Falo aqui em nome da CPT também Mas mais do que isso Eu sou filho De camponesa E de camponesa Nasci na roça Na minha infância E na minha adolescência Tive a experiência De ser explorado Por latifundiários Capitalistas No campo Que roubavam A nossa produção A gente trabalhava De sol a sol Suando da cabeça Nos pés Mosquitinho na orelha Bicho pegando no pé E Aquela suadeira toda E quando vinha O fazendeirão Com seu caminhãozão Levava quase toda A nossa safra Porque A gente trabalhava No sistema a meia Mas na prática O fazendeiro Levava 95% Da nossa produção Porque tinha uma dívida Lá na Tal da Venda Ao lado da Fazenda E que cobrava Quatro A cinco Vezes mais E outro dia Companheiros e companheiras Uma pessoa Que é comprometida Com a luta Das ocupações Me perguntou Frei Gilvander O que é PCTs? Eu falei São povos E comunidades Tradicionais Ela falou O que é isso? Então Eu estou muito feliz Por nós estarmos Fazendo a abertura Desse encontro De povos E comunidades Tradicionais Aqui na Assembleia Legislativa Na Comissão Dos Direitos Humanos Nessa audiência Pública Porque Minas Gerais Não suporta mais Não podemos Tolerar mais Nem um minuto É O conluio Do atual Governador Zema Com as grandes Mineradoras Com as grandes Empresas Com agronegócio Que vem Na prática Violando Sacrificando E Tentando Dizimar Os povos E comunidades Tradicionais A nossa A nossa Vida Precisa ser Garantida Por condições Materiais Objetivas Então Quando vem O desgovernador Zema E baixa Essa resolução É para insistir No mesmo caminho Da extrema direita Que ele é Fascista Porque quer Continuar Passando a boiada Para as mineradoras Continuar Atropelando E sacrificando Os territórios E os povos E toda a natureza Toda a biodiversidade No altar Do ídolo capital Isso não é mais Tolerável Por isso Nós estamos dizendo Em Alto e Bom Sol Que nós exigimos Mineração zero Em Belo Horizonte Na região metropolitana Porque cada carreta De mineração É um tanque de guerra Por isso É que nós já Estivemos em Brasília Várias vezes E colocamos já No colo Do governo federal Presidente Lula E de onze ministros Dizendo que o Rodoanel É na prática Um rodominério Da morte Do governo Zema E colui com a mineradora Vale Esse Rodoanel Que quer usar Dinheiro sujo De sangue Do Acordão Da Vale Que já pavimentou O caminho Para a reeleição Quero fazer um crime Mil vezes maior E aí Também Não podemos Aceitar Esse avanço Absurdo Das mineradoras Seja No Norte de Minas No Vale de Aquitinhonha Aqui na região metropolitana Até uma mineradora Que usa De forma abusiva O nome da Santa Mineradora Santa Paulina Usa o nome de Santa Para falar mentiras E cometer crimes Está insistindo Em retomar mineração Aqui em Ibirité E Sarzedo Para acabar Com as fontes de água Que abastecem Cerca de 700 mil pessoas Todo Ibirité E mais 160 bairros Do Barreiro Então Estou feliz aqui Por ver Que nesse encontro De povos e comunidades Tradicionais Nós estamos aumentando A união A unidade A organização Com formação E informação E articulação Das lutas Para a gente Mostrar Para Minas Gerais E para o Brasil inteiro Que a vida Passa necessariamente Pelos territórios Respeitados E que a gente Consiga ver Que as águas São sagradas O cerrado É sagrado As matas São sagradas Os povos São sagrados Toda a biodiversidade Não podemos tolerar Essa mercantilização Da vida E essa idolatria Do capital Obrigado E sigamos Com fé na luta Coletiva Um abração E que as luzes E as forças divinas De todos os deuses E deusas Continuem nos guiando Obrigado Obrigada Feijo Vander Vamos ouvir Agora Por videoconferência A deputada federal Célia Chacriabá Célia Você nos ouve Salve 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 Companheira Presidente André Saudação especial A todas as parlamentares A todas as comunidades Povos tradicionais Estou aqui firme e forte Também no mandato Mandato de luta Somando junto A outros parlamentares Estaduais Tem sido tão firme Tão árduo Também na resistência Junto a povos Comunidades tradicionais Em Brasília Recebemos 17 Deputados estaduais Nessa frente De luta e resistência Recebemos também Uma comitiva Organizada por Freijo Vander Também Reunimos também Em torno de 11 Ministérios Levando a demanda Da importância E o quanto A resolução 01 Ela ofere o direito Também Sobretudo Da escuta Livre Prévia Informada Realizamos ainda Na oportunidade Há 20 dias Atrás Uma audiência Pública Importantíssima Também Se tratando Da resolução 01 Que fere o direito Da consulta Livre Prévia Informada Pela comissão Da Amazônia Povos originários E tradicionais Na qual presido Também Trouxemos vários Agentes Também Para responder E sobretudo Ficamos indignados Com a ausência Da própria Semade Nesse momento Dessa audiência E quando a Elisabeth Tinha comprometido Que no final De abril Que teria a possibilidade Inclusive De retirar de pauta Essa resolução Mas no entanto A Anha Dessa resolução Ainda está em discussão E nesse momento Nós fazemos firme E forte na luta Defenderemos E fazemos o impossível Porque o possível Nós já estamos fazendo Faremos o impossível Junto a povos Comunidades tradicionais Estou vendo aqui Várias pessoas presentes As comunidades Pataxó Na Uxorã Mas também Povos comunidades tradicionais Nós que temos feito Essa defesa Estou subrelatora Da comissão externa De Brumadinho Mariana Junto com o companheiro Deputado federal Rogério Corrêa Pude presenciar aqui também A presença de Padre João Na qual temos feito Lutas coletivas também E dizer que nesse momento O governador Zema Precisa ter uma posição Porque na verdade Ao invés de tomar o compromisso Para resolver toda a situação Da mineração Que tem matado vida Que tem custado Sobretudo O nosso modo de vida De povos Comunidades tradicionais As comunidades indígenas Quilombola Pescadoras Vazanteiras Ao invés de preocupar E não causar mais dano Com o povo do estado De Minas Gerais Ele viaja internacionalmente Tentando leitear também 14 cidades do norte de Minas Dizer que As 14 cidades do norte de Minas Não está à venda Porque se ele quer negociar O lítio Na verdade A nossa vida Não está sob negociação Como se fosse A loja de eletrozema dele Nesse momento É com muita indignação Que o norte de Minas Devem acompanhando Essa pauta também Crucial Enquanto parlamentar indígena Estamos posicionando Também no Congresso Nacional E sobretudo Fomos nessa semana Também na embaixada Na qual o governador Tem dialogado Para dizer que Se não escutar Mais uma vez Povos e comunidades tradicionais Seja no impacto Para a mineração Mas seja também No impacto Com essa comercialização Do lixo Mais uma vez Minas Gerais O governador Vai ser responsável Pela matança De nosso povo Dizer que ele é Governador do estado Ele não é dono Do estado de Minas Gerais E é preciso sim E é preciso sim Nesse momento Dizer que a consulta Livre e pré-informada Ela não pode ser regulamentada Porque já é um direito Crucial Manter a autonomia Dos processos De consulta Estaremos também Na primeira semana De junho Organizando ainda Uma diligência Para escutar Povos e comunidades Tradicionais No estado De Minas Gerais Sobretudo Os impactados Pela mineração E com a resolução 01 Porque nesse momento A nossa voz Tanto parlamentares Estaduais Como federais Das organizações Só tem sentido Se disputar O nosso povo Minas Gerais Por via do governador Precisa se responsabilizar Sobre o crime De ecocídio Precisa se responsabilizar Porque também Tinha comprometido Há um ano atrás Se tivesse irregularidade Na Serra do Curral E já demonstrou Que tem irregularidade Jurídica Mas a maior irregularidade Que pode ter Na verdade É quando se coloca Em risco A vida E a nossa vida Não está Sobre negociação Por isso que Continuamos lutando E dizemos Que contra a mineração Somente mulheração E nós não permitiremos Que a mineração Sufoque o nosso modo de vida Que a mineração Sufoque o nosso território Por isso Conte com o nosso mandato Com a nossa assessoria Que está também atuando Na situação de Campinhos Com a nossa assessoria E nós também Estivemos em vários territórios Visitando também Em Congonhas Porque nesse momento Minas Gerais Não pode ser representado Como atividade principal A questão da mineração Que tem sido responsável Por destruir As nossas montanhas gerais Os nossos povos gerais E as nossas águas gerais Obrigada, deputada Potente e direta Com o governador Vamos ouvir agora A advogada popular Laysa Queiroz Do coletivo Magalida Alves Oi Vou falar aqui mesmo Estava difícil de sair Gente, boa tarde Me chamo Laysa Queiroz Sou do coletivo Margarida Alves De assessoria popular Uma das organizações Que está participando Da construção do encontro Eu queria começar Saudando as pessoas Que estão aqui As deputadas presentes E principalmente As comunidades tradicionais Que estão aqui Representadas Por todas as pessoas Eu acho que esse encontro Ele já foi falado aqui Por muitas pessoas Ele tem um simbolismo Muito grande Para as lutas Ele demonstra Uma força grande De articulação coletiva Feita entre instituições Organizações De sociedade civil Povos e comunidades tradicionais Universidades Mandatos parlamentares Uma articulação Que tem um propósito De fortalecer A luta das comunidades tradicionais E dos povos E comunidades tradicionais Pelo exercício Dos seus direitos Não há nada Que foi colocado Que não é As denúncias Que foram colocadas Que não tratam De violações De direitos humanos O que está sendo reivindicado Aqui são direitos São direitos Que têm sido violados Sistematicamente Pelo Estado de Minas Gerais E historicamente Pelo Estado de Minas Gerais E aí nesse sentido Eu queria pontuar Essa discussão Que envolve A resolução Da Semade C10 Resolução 01 Tem um ano Que nós estamos denunciando Essa resolução Tem um ano Que nós estamos apontando Que essa resolução Ela fere um princípio básico Qual é o princípio básico? A Convenção 69 da OIT Fala que os povos E comunidades tradicionais Têm que ser consultados Sempre que uma medida Administrativa ou legislativa Possa atingi-los Essa resolução Foi feita Dentro dos gabinetes Ninguém foi consultado Ninguém foi conversado Os representantes E as comunidades tradicionais Que são diversas No Estado de Minas Gerais Nesse Estado enorme Que nós temos Nós temos uma diversidade Enorme de comunidades E de povos E comunidades tradicionais Não foram consultadas Então há a violação De um princípio básico Há um vício De origem Inicial Na existência Dessa resolução Por isso Ela não pode permanecer Por isso Ela tem que ser revogada Porque ela é uma afronta Ao direito A Convenção 09 do OIT Foi ratificada No Brasil Nos anos 2000 Esse é um direito A partir do momento Que ela entrou No ordenamento jurídico Ela tem um status Que a gente chama Um status supralegal Ela tem que ser cumprida Ela não é uma opção Não é uma liberalidade Não é uma decisão Do Estado de Minas Gerais Consultar ou não os povos É uma obrigação legal Que está sendo desrespeitada Sistematicamente E historicamente Aqui foi trazido Vários exemplos De violações de direitos Nos territórios Mineração Usinas hidrelétricas O agronegócio Uma diversidade De empreendimentos Que já estão produzindo Seus efeitos Ou seja Que já acontecem Nos territórios E que estão sendo licenciados E é muito importante A gente lembrar Num Estado Que foi palco De dois desastres Crimes Que chocaram o mundo E parece que Nada disso Adiantou Nada disso Trouxe nenhuma Repercussão Porque os licenciamentos Eles continuam Os empreendimentos São cada vez Mais megalomaníacos Mais gigantescos E as comunidades Cheguem sendo desrespeitadas Tem uma coisa Que acontece muito Nesses processos De licenciamento ambiental Que a gente percebe É que é muito comum Que eles neguem A existência das comunidades E dos povos e comunidades Quantas vezes a gente não lê Aqui não tem ninguém Aqui não tem ninguém Essa é uma ação genocida Essa é uma forma De dizer De negar a existência Das comunidades e dos povos Por isso O simbolismo De a gente estar aqui Reunido hoje De dezenas de comunidades De diferentes locais De diferentes identidades E tradicionalidades Estarem aqui hoje É uma demarcação também De um espaço De demonstrar Não só a existência Mas a resistência Que tem sido construída Historicamente por vocês Que tem sido articulada Historicamente por vocês E que vai continuar acontecendo Eu acho que eu queria trazer Só mais dois pontos Que é primeiro Uma questão que foi trazida Inclusive na audiência pública Que a gente teve Com a deputada federal Célia Chacriabá Que é o que envolve Existe sempre uma discussão Que é pelo desenvolvimento Estratégia colocada É sempre colocar Criar inimizades Colocar como se as comunidades Como se as entidades De assessoria Fossem contra projetos De desenvolvimento Não há desenvolvimento Que contamina a água Não há desenvolvimento Que destrói florestas Não há desenvolvimento Que destrói vidas Isso não é desenvolvimento E eu acho que é importante Passar essa mensagem Desenvolvimento É o que as comunidades fazem Tem suas próprias formas De desenvolvimento Geram renda Produzem Preservam o meio ambiente Num momento em que a gente vive Uma grande crise climática mundial São as comunidades Que preservam aquele espaço Preservar as comunidades Defender os territórios É defender a vida Não só dos povos e comunidades Mas a vida da humanidade Então a nossa luta É muito legítima A nossa luta É muito importante E ela é muito emergente E ela é uma luta Como disse no início Da fala Que não é nada mais além Do que exigir O cumprimento de direitos Constitucionais Direitos estaduais A gente tem legislação estadual De povos e comunidades tradicionais No estado de Minas A regularização dos territórios É uma obrigação legal do estado Então eu acho que demarcar isso Exigir isso Demonstrar isso É uma tarefa importante Então, para finalizar Durante o encontro Que vai começar daqui a... Não, vai começar? Não começou, não é, gente? Durante o encontro Que acabou de começar E que vai durar três dias A gente também vai ter a oportunidade De lançar uma pesquisa Que o coletivo Margarida Alves fez Que estuda o acesso à internet De povos e comunidades tradicionais Comunidades rurais No estado de Minas Gerais Um diagnóstico que demonstra Como que a exclusão digital Também promove um processo De exclusão de direitos Quem não lembra No período da pandemia Onde você só acessava Auxílio emergencial Por meio de um celular Agora, quantos povos e comunidades Não têm acesso à internet Não têm acesso ao aparelho? Então, assim, o estado Não cumpre as determinações legais Não garante política pública E cria políticas Que seguem ciclos de violações Então, enfim É só para falar Queria trazer só um pouco Essas breves palavras Saudar Falar que estou muito feliz Pensar que durante todo esse tempo A gente construiu esse espaço Coletivamente Articuladamente Isso demonstra a nossa força E vamos continuar Vai dar certo É isso Um abraço Já deu Sempre digo O capitalismo não venceu Enquanto tiver um indígena de pé Enquanto houver um quilombola de pé Enquanto houver os povos e comunidades Qualquer membro de pé O capitalismo não venceu Aderval Desculpa A deputada Beatriz pediu a palavra A deputada Beatriz Serqueira Sim, eu pedi a palavra Para primeiro fazer uma saudação Porque, de fato, é histórico Inédito e fundamental A articulação desse primeiro encontro estadual Dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais Então, quero saudar esse encontro Porque nós, parlamentares que estamos aqui Que temos compromissos com essa pauta Nós precisamos de um comando Um comando que vem de fora da luta E da organização popular Então, quero, ao saudar o primeiro encontro Parabenizar por essa importante articulação Mas, na verdade, eu não me contive E quis fazer uma saudação Porque eu recebi uma boa notícia Eu queria compartilhar com vocês E ao fazer essa saudação Nesse espaço coletivo Porque boas notícias estão tão raras, às vezes Dessas lutas que a gente faz Nos enfrentamentos que a gente vive E eu recebi agora a decisão do judiciário Suspendendo a obra, a construção daquela estrada Que nós temos denunciado lá no Cerro Que é uma obra que estava impactando muito, muito, muito A vida das comunidades quilombolas Há um tempo atrás Fazendeiros, supostos fazendeiros E milícias E um monte de gente estranha Invadiu uma reunião da Associação Quilombola Tiveram... Pessoas foram ameaçadas Lideranças quilombolas ameaçadas Teve a sua vida ameaçada Na sequência, nós realizamos aqui Na Comissão de Administração Pública Uma audiência para questionar Essa coisa estranha dessa obra Que diziam que era para melhorar a vida do povo Mas, como eu fui lá Não era uma obra que tinha nada a ver com o povo Era uma obra que tinha a ver com mineradora Gigantesca Retirando ali Mata Atlântida Que nós, inclusive, denunciamos isso também A prefeitura dizendo que ela não tinha nada a ver com a obra E, quando a gente foi ver, foi a prefeitura que pagou todas as taxas Da liberação da obra Enfim, ali uma comunidade tradicional Muito, muito atacada Com violências muito graves A ponto de nós pedirmos o levantamento Da relação de armas Autorizadas naquela região Porque é nesse ponto da violência Que nós nos encontramos Das mineradoras potencializando a violência Contra as comunidades Então, eu não me contive Geralmente, eu espero todas as pessoas falarem Mas a notícia precisa ser celebrada Então, a importância Porque essa é uma vitória gigantesca Diante de um poder político e econômico Que nós enfrentamos Nós denunciamos a situação ao Ministério Público O Ministério Público ajuizou a ação civil pública A promotora sendo muito atacada Lá no serro, muito pressionada Pelo poder econômico Fez um trabalho importantíssimo Enquanto Ministério Público O Helder estava nessa reunião Sobre a questão lá da estrada Da mineradora no serro Então, a comunidade Ela sente um momento importante De proteção Então, eu queria celebrar Essas pequenas que se tornam Grandiosas conquistas Mas eu também quero fazer uma outra celebração A celebração Eu me lembrava O Lucas falando aqui Eu estive lá outro dia Tem um pouco mais de um mês Em Malhada Preta Quilombo do Giral Nós nos reunimos com a comunidade E vimos como que a mineradora Ali é o lítio Estava atacando de forma assustadora A comunidade Pressionando pela pesquisa mineral E se começa a pesquisar A gente já era A Araçuaí já se transformou Só com a pesquisa mineral Porque eu estive lá na cidade E fui na comunidade E aí eu também quero celebrar Nós denunciamos junto com o Mab Não foi nesse caso Essa situação da pesquisa mineral O Ministério Público Denunciamos ao Ministério Público O Ministério Público recomendou A anulação dessa autorização De pesquisa mineral Na APA É a APA Chapada do Lagoão E a APA Anulou a pesquisa mineral Então, assim A gente tem que estar juntos Celebrando Essas pequenas, gigantescas vitórias Porque os caras têm poder político Têm poder econômico Ameaçam o nosso povo Mentem Mentem Que vai trazer desenvolvimento Só traz morte Só traz destruição Como se nós precisássemos Desse tipo de desenvolvimento Que as mineradoras trazem Para a nossa vida Aqui nos nossos territórios Não precisamos Não precisamos É possível ter desenvolvimento econômico Sem as mineradoras O que elas trazem É violação de direitos O que elas trazem É morte É morte Que é o que nós estamos enfrentando E aí É um recado importante Para o governo do Estado Que essa resolução De uma consulta Livre, prévia, informada Não atende às necessidades E não torna a consulta Livre, prévia, informada Então é um apelo Para que as secretarias envolvidas Repensem Aqui na Assembleia Foi o que a deputada Andréa de Jesus Trazia as informações Nós apresentamos o projeto De resolução 173 de 2022 Para revogar a resolução conjunta Da CEMAD, CEDESI Eu e a deputada Andréa de Jesus Somos autoras desse projeto de resolução Esse projeto de resolução Já foi aprovado Na Comissão de Constituição e Justiça Já foi aprovado Na Comissão de Direitos Humanos Não foi isso? Direitos Humanos E está pronto para votação em plenário Então celebrar também Porque não é Está pronto para o plenário Porque também não é fácil Avançar com proposições legislativas Que enfrentem o poder político e econômico Das mineradoras E nesse caso também Ter avançado esse projeto de resolução Para revogar esta resolução CEMAD, CEDESI Que não nos representa Que não representa as necessidades Dos povos e comunidades tradicionais Acho que foi um importante balanço É muito raro Conseguir fazer uma fala de saudação Que seja uma fala de celebração Então, para fechar esta semana Quero celebrar tudo isso Para a gente seguir na luta Pelo tempo que for necessário Um forte abraço E contem com o nosso trabalho parlamentar Parabéns É muito raro ter o que comemorar Muito importante esse alento E essa resposta positiva Dessa provocação Da deputada Beatriz Ao judiciário O judiciário responder De fato Do lado da justiça Que é do lado dos povos Comunidades tradicionais Vamos ouvir o Aderval Costa Filho Ele é professor Departamento de Antropologia E Arqueologia e Arqueologia da UFMG Quero registrar aqui a presença Da vereadora Moara Vereadora lá de Contagem Deputada, você vai dar o suplente nosso Suplente do Partido dos Trabalhadores E das Trabalhadoras Passa a palavra para o Aderval Muito boa tarde É com... Bom Com enorme prazer Que... Você quer falar? Que estou aqui E agradeço o convite E cumprimento a mesa Na pessoa da deputada estadual Andréa de Jesus Em nome de todos Macaé também E dizer, gente Que essa resolução Ela fere frontalmente Normativas nacionais e internacionais E ela viola Os direitos humanos Sobretudo no que diz respeito Como já foi dito e reiterado A consulta prévia, livre e informada Nós temos De certa forma Trabalhado No sentido de assessorar As comunidades Assessorar Os movimentos de base No sentido Tanto de autoafirmações Identitárias E também de reconhecimento Formal Quanto também De regularização fundiária Quanto também De lidar Com os inúmeros conflitos Que decorrem De interesses Do neoestrativismo Desinteresses envolvimentistas Sobre territórios E comprometendo Seus modos de vida E nós Do grupo de estudos Em temáticas ambientais O Gesta Temos atuado Também no sentido De analisar Esses processos Os EIA rimas E todo E todo o sistema De governança Que por vezes É muito contrário A direitos fundamentais Desses povos E comunidades Essa resolução Ela promove Uma inversão Absoluta Dos direitos Do ponto de vista Do direito fundamental De consulta E também Do direito A própria existência Dessas comunidades Ela afirma Que a consulta Deve ser feita Quando as comunidades Estiverem Se sobrepondo Aos territórios Dos empreendedores Dos empreendimentos E não o contrário Ela utiliza Categorias naturalizadas Do processo de licenciamento Como área Diretamente atingida Ela estabelece Prazos De 45 dias Para que a comunidade Construa Seu protocolo Comunitário De consulta Se não tiver Ela diz Que o próprio empreendedor Leia-se A mineradora Pode contratar A assessoria técnica Para promover A consulta E pode O próprio empreendedor É confiável Segundo a resolução Para ele mesmo Proceder a consulta Nos seus próprios Moldes Isso sem prejuízo Aos prazos Para o processo De licenciamento Ou seja É um absurdo Tudo o que diz A resolução Muito já foi dito Discutido a respeito Sem que o Estado Tem ainda revogado Essa medida Que é uma medida Que fere frontalmente Os direitos Dos povos E comunidades Tradicionais Ou seja Se O Estado Tem estado Muito às voltas Com a desoneração O Estado Quer se desonerar E aí então É o empreendedor Que vai efetivamente Pagar a conta E entenda-se Determinar a vontade Nos processos Nos processos De licenciamento Em detrimento A consulta O direito De permanência E de autodeterminação Desses povos Bom Para além disso tudo Como já foi enfatizado A resolução Ela traz um visto De origem Ela foi construída Em gabinete Sem consultar A comissão estadual De desenvolvimento sustentável Dos povos E comunidades tradicionais Ou seja É uma resolução Que diz respeito A consulta Sem consulta Não foi consultado Então ela fere O princípio Que ela quer regulamentar E em 2017 E 2018 No âmbito Do governo federal Já houve uma tentativa De regulamentar O artigo 6º Da convenção 69 Da OIT Referente A consulta livre Prévia informada E o consenso No âmbito federal E da secretaria geral Da presidência da república É de que É auto aplicável Não é regulamentável Não deve ser regulamentada Porque vai ferir Os povos e comunidades De serem consultados Em seus próprios termos Ou seja Fomentar protocolos De consulta Sim Mas sabotar A consulta Não Então Essa é uma questão Muito grave Que a gente tem visto Acontecer Essa medida Ela não é isolada A gente já havia vindo No processo de flexibilização Do licençamento ambiental E é uma medida Que a gente chama De infralegalismo autoritário No sentido De que o Estado Constrói uma norma Que fere a Constituição Federal Da república E ele quer regulamentar O que não é regulamentável Para poder acelerar O processo de licençamento E favorecer Empreendimentos Sobretudo minerários A gente sabe Que o Estado Está colocando Está à disposição Das mineradoras Para poder empreender E em detrimento Dos direitos De quem Nos territórios vivem E deles Efetivamente Garantem Seus modos de vida Eu digo Eu tenho muito Sentimento Envolto nessas questões Porque eu tive A honra De protagonizar A instalação Da comissão E a construção Da política nacional De desenvolvimento sustentável De povos e comunidades Tradicionais E tive a honra De ser autor Do projeto de lei Que depois foi sancionado Por esta casa Que é a lei 21.147 Era um substitutivo De lei Que a gente Contribuiu Para poder Efetivamente Depois Ser promulgada Então o que é Política de governo No âmbito federal É política de Estado No âmbito de Minas Gerais Mas o que o Estado Tem feito Com a política Estadual De povos e comunidades Tradicionais É o que os governos Desse processo De retrocesso Democrático Fizeram Nos últimos dois governos Que é exatamente Deixar que A política Morra de inanição Ou seja Não se aporta Recursos Não se faz Efetivamente Nós tivemos Um encontro Para poder Recompor A comissão Estadual E vai Completar um ano Agora em julho Sem que A gente Tinha Efetivamente Sido Impossado Na comissão Estadual De povos e Comunidades Tradicionais A política fundiária Que já foi Regulamentada Também não avança No Estado Agora está em discussão Até com relação A competência Muito provavelmente A pauta de regularização Fundiária Vai passar para a Secretaria De Desenvolvimento Porque ela é Perspectivada em outro Desenvolvimento Que não Desenvolvimento Autônomo E sustentado Dessas comunidades E desses povos Na defesa Dos seus direitos Em termos De reprodução Social Então realmente O Estado Tem negligenciado A pauta Ele não pode Fazer nada Do ponto de vista De destruir A política E desconstruí-la Porque ela é uma lei Mas ele pode sim Deixá-la morrer De inanição Então a gente Não tem tido Nem aporte Significativo De recursos Tampouco Efetivamente Construímos Um plano De desenvolvimento Sustentável Para o governo De Minas Gerais No que tange A seus povos E comunidades Então é com indignação Mas ao mesmo tempo Com apreço Pela luta Que eu aprendi Com as próprias comunidades Com as quais E sobre as quais Estudo e luto Muito obrigado Obrigada professor Vamos passar a palavra Agora para o deputado Doutor Jean Terá suas considerações Boa tarde A todos e todas Boa tarde A companheira Andréia Macaé Os companheiros Deputados aqui A Bela Betão Leleco Todos os companheiros Companheiros aqui Da mesa Eu peço desculpas Se a gente estava Na reunião Com a nossa Presidenta Do Partido Trabalhadores A Gleis E por isso Eu cheguei Nesse momento A Beatriz Chamou a atenção Para a questão De Do cerro E antes de fazer A saudação Inclusive Eu quero pedir A todos vocês Depois desse evento No cerro Teve uma audiência Pública nessa casa E a fala Da vereadora Carine Carine Rosa Uma militante Aguerrida Que luta Contra As mineradoras Lá no cerro Parece que a Câmara Municipal do Cerro Ficou muito ferida Com a fala dela E estão Nesses dias Tentando caçar O mandato Da vereadora Na última Reunião Ela sofreu Uma tremenda Violência política Na Câmara De vereadores Então nós estamos Se movimentando A baixa assinada Em apoio A vereadora Contra essa violência Política É interessante Que todos vocês Possam acessar As redes sociais Da vereadora Para apoiá-la A deputada Beatriz Chamou a atenção Também para a questão Do lítio O Vale do Jequitonha Ao longo da sua história E eu sou de lá Moro E para onde estou indo Daqui a pouco Com o Curio Jequitonha Ao longo da sua história Viveu momentos De promessas De redenção Foi assim Com ouro Com diamante Foi assim Com a construção De Irapé Foi assim Com As monoculturas De eucalipto E agora Eles estão tentando Dizer que Nós somos Do Vale do Lítio Eu conto uma historinha Vem contando ela Muito aqui na Assembleia Contei ontem Na TV Assembleia Contei no plenário Eu não sei Se você sabe Por que o Jequitonha Chama-se Jequitonha Os indígenas Os indígenas montavam O Jequi Que é um instrumento Para pegar o peixe Que é unha No Rio Jequitonha E mandava Os seus filhos As suas crianças Verem se tinha unha No Jequi E eles saíram gritando No Jequi tem unha No Jequi tem unha Então até essa mudança De palavra Querendo fazer uma comparação Ao Vale do Silício Que é bom lembrar Que lá não tem silício Tem conhecimento Tem tecnologia É bom a gente Prestar atenção Por isso eu Vou morrer dizendo Que eu venho Do Vale do Jequitonha Eu chamo atenção Para isso E peço o apoio De todos e todas Que nós possamos Ficar atentos A essa causa Para que nós Na Assembleia Principalmente Na nossa bancada Que debate muito Sobre esse assunto A deputada Bela O deputado Leleco Eu tenho dialogado Muito sobre isso Para que nós Possamos ficar Atentos E principalmente Vocês atentos E parabenizar Por esse evento Por essa audiência Pelo encontro Que vai acontecer Eu vou ter que agora Porque a presidenta Do PT Está rodando O Estado de Minas Gerais Amanhã nós vamos Recebê-la lá No Vale do Mucuri Eu vou ter que agora Pegar o carro Para ir para lá Nossa assessoria Temática de comunidades Quilombolas Tradicionais Marquinhos Vai ficar aqui acompanhando Todos os assessores Vão ficar aqui Mas a deputada Sábia A deputada Andréia Grata satisfação Em tê-la No nosso partido É uma guerrida Aqui nessas causas Causas que nós Já puxávamos também Aqui na Assembleia Legislativa Agora ganhou a força Com a deputada Bela Com o deputado Leleco Deputado Betão Que já está Desde o outro mandato Deputada Beatriz E eles também Podem contar conosco Sempre, sempre, sempre Nessas causas É um absurdo A gente ver a maneira Que eles chegam E a gente falou aqui De mineradoras E os modos operantes Delas Eu vi Que foi falado aqui Já deve ter sido falado Em outras falas Mas o Estado também Os modos operantes Que o Estado chega E não respeita As comunidades E não respeita O nosso povo Então, nesta casa E fora dessa casa Nos ambientes Nas comunidades Por onde a gente for Vocês podem sempre contar Com o nosso apoio Com o nosso mandato Um grande abraço a todos E um ótimo encontro Obrigada, doutor Jean Vamos passar agora Para o Defensoria E o Ministério Público Federal Mas eu queria chamar a atenção Aqui no canto do plenário Nós colocamos bastante referências Dos vales Vale do Rio Doce Do Vale do Jequitinhonha Para mostrar também A capacidade organizativa E econômica das comunidades O exemplo do Cerro Que conseguiu Barrar a mineração No início Demonstrando Que a agricultura Daquela região Gerava dez vezes Mais empregos Do que estava sendo prometido Pela mineradora Então, historicamente As comunidades tradicionais Vêm demonstrando Que é possível viver Com sustentabilidade Respeitando a cultura E eles produzem É isso que o doutor Jean Está falando O vale da miséria Da pobreza Ele é provocado Por esses Que querem tomar Essa riqueza Dessa terra Para entregar Para estrangeiros E nós estamos De fato Colocando As comunidades tradicionais No centro do debate O debate hoje De meio ambiente Não é mais um debate Das pessoas brancas Ricas Quem está debatendo O meio ambiente É quem de fato Sempre protegeu ele E não precisou De título para isso Porque fazia Esse nome Da comunidade É isso que nós Temos feito E é por isso Que graças a Deus Mais deputados Hoje Usam a palavra Quilombola Na boca Para falar Daqueles que de fato Defendem território E defende natureza E defende o meio ambiente Protegido Porque vive Do meio ambiente E não explora O meio ambiente E muito menos Explora A história E a trajetória Do outro Doutora Ana Cláudia Eu passo a palavra Para a senhora Doutora Ana Cláudia É defessora E da defessoria Especializada Em direitos humanos Coletivos E sócio-ambientais Boa tarde Deputada Quem cumprimenta Toda a mesa Deputada Andréa Deputada Bela Gonçalves Mulheres aí Aguerridas Na luta por direitos Principalmente Dos povos E comunidades tradicionais Muito Feliz De estar aqui hoje Por Ver Aqui na plateia Vários de vocês Vários desses povos E comunidades tradicionais Que vêm Se aí Nessa luta Se reunindo E brigando Por esse espaço Que é de vocês É uma história De resistência Não posso deixar De Hoje 19 de maio Dia da Defensoria Pública De pensar Há 10 anos Desde 2013 Atuando com conflitos Fundiários Agrários Onde Especialmente A gente Vem aí Brigando Pelo território Dos povos E comunidades Tradicionais E aqui Ouvindo as falas É importante Registrar Que sou testemunha Nesses anos De Exemplos Do que Que a falta Da consulta Livre Prévia Informada E informada Trouxe Na denúncia Ali 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 Teve Uma comunidade Quilombola Que está Debaixo Da Barrage Que é Machadim Acabou E também Numa visita Que fiz em Conceição Do Mato Dentro Uma comunidade Quilombola Que foi exterminada Visita Acompanhando Gesta Nesses anos Em que eu estou Atuando Na defensoria Pública Muito difícil A gente que está Dentro do sistema De justiça Responder Como eu tive Ontem Numa reunião Respondendo Uma quilombola Do Norte De Minas O que é Onde está Essa justiça Principalmente Para essas Comunidades Ameaçadas A maior parte Delas Hoje Estão Incluídas No programa De proteção Dos defensores De direitos Humanos Como a deputada Disse no início Dessa reunião Ameaçadas Por milícias Rurais Por Pessoas Brancas Que Ainda Se articulam Socialmente Por Não só Ocupar Posições De destaque Na política Mas também Por serem Detentoras De poder Econômico Nessas comunidades Em Minas Gerais A gente tem Ainda um faroeste Caboclo Muito Complicado E muito difícil De enfrentar E parece Que o sistema De justiça Também Não Tem dado Conta Disso A gente Precisa De falar E ir para Esse lugar Porque Antes de mais nada Falar E aqui Está ao lado Do professor Aderval Como ele disse Participou Dessa lei Dessa lei Falar A importância E aqui E aqui É onde Eu acho Que Não quero Estender Muito Nem Abusar Do tempo Eu acho Que é onde A gente tem Que afirmar O nosso compromisso Na atuação Como defensora Mas também A favor Dos povos De comunidades Tradicionais Que é Exatamente Esse patrimônio Cultural Riquíssimo Que Minas Gerais Possui E Essa É uma Obrigação Do governo Do estado De Minas Gerais Não Temos Dúvida Em relação A isso Então Não Só O vício De origem Que Essa Resolução Traz Mas Todo Esse Prejuízo Para Proteção Do patrimônio Cultural Do estado De Minas Gerais É o que Revela Essa tentativa De dizer Nós Reconhecemos A obrigação De fazer A consulta Mas De forma Autoritária Nós vamos dizer Como que Essa consulta Tem que ser Feita Não é Assim A gente Não pode Considerar Que Esta Seja Uma Forma De Reconhecer E Agir Responsavelmente Pelo Desenvolvimento Sustentável Dos povos De comunidades Tradicionais Hoje A professora Derval Está aqui E sabe Que Não estou Mentindo A gente Ainda Tem Todos Os Licenciamentos Ambientais Desconhecendo Previamente Quais São As Nossas Comunidades Tradicionais Porque Não Estão Sendo Feitas As Ações Protetivas Que O Estado Brasileiro E o Estado De Minas Gerais É Obrigado A fazer Para Não só Saber Quais Estão Essas Comunidades Mas Para Proteger Os Bens Materiais E Imateriais Que Essas Comunidades Produzem Então E é um Estado Riquíssimo A gente Sabe Que Do Sul Até lá No Jequition Até o Norte De Minas Para cá E Para lá A gente Tem Vidas E Memórias E Formas De Fazer Criar E Viver De Uma Diversidade Imensa E E E É O Nosso Patrimônio Essa É A Nossa Riqueza Muito Maior Do Que Esse Ouro Que Fez Com Que Essa Comunidade Hoje Esteja Extinta Mas A memória É Eu tenho Certeza Absoluta Como Todos Os Holocaustos Ocorridos Na História Da Humanidade Ela Vai Registrar Todos Esses Malefícios Então O que Estamos Falando Aqui Hoje Não É Só De Uma Revogação De Uma Norma Violadora É Principalmente Dessa Importância De Exigir Que O Estado De Minas Gerais Cumpra Com Seu Papel Um Papel Uma Obrigação Que Está Lá Na Constituição No Artigo 225 Que É Exatamente Lá Que Fala Esse Meio Ambiente É Todo Esse Patrimônio Sociocultural Que Nós Temos Aqui Em Minas Gerais É Ele Que Tem Que Ser Preservado Para Presentes E Para Futuras Gerações Nós Não Podemos Deixar Esse Legado De Comunidades Distintas Em Minas Gerais Desse Patrimônio Riquíssimo Ser Substituído Por Essa Ganância Sem Medida De Projetos Econômicos Que Querem Passar Por Sima E Destruir Os Nossos Pobos E Comunidades Tradicionais Então Eu Só Tenho Que Agradecer Essa Oportunidade De Estar Aqui Mais Uma Vez E De Receber Sempre Essa Resistência Essa Luta É Essa Luta De Vocês Por Resistir Por Não Aceitar Que Passem Por Cima Desses Direitos É Que Vai Realmente Garantir Que A Gente Tenha Esse Mundo Que Todos Nós Merecemos E Que As Futuras Gerações Precisam Conhecer Muito Obrigada Eram Essas Minhas Considerações Obrigada Doutora Ana Cláudia Muito Importante O Posicionamento Da Senhora Em Nome Da Defensoria Porque Nós Estamos Diante De Situações Graves De Racismo Não Dá Para Desconsiderar Isso Quando Estamos Debatendo A Defesa Dos Territórios Tradicionais Existe Uma Intolerância E Um Preconceito Que Defender O Meio Ambiente Separado De Quem Vive Nele E Nós Estamos Falando Que Tem Identidade Uma Identidade De Um Povo Que O Estado Deve 350 Anos De Escravidão Vou Passar Agora A Palavra Para o Dr. Helder E Logo Depois Vamos Abrir Já Temos Algumas Inscrições Aqui Mas Eu Já Queria Ouvir Dr. Helder Para Provocá-los Também Que Ajuda Nas Perguntas Doutor Ai Betão É Vamos Ouvir O Dr. Helder Magno Ele É Procurador Da República De Estado Minas Gerais Depois Vou Passar A Palavra Para Deputados Vereadores Também Pediram Boa tarde A Todas E Todos Eu Saúdo A Mesa Na Pessoa Das Deputadas André Jesus Bela Gonçalves Macaé Varisto E Também Dos Deputados Betão E Leleco Que Bom Temos Uma Mesa Com Tantas Mulheres E Com Deputados Que Chamamos Por Apelidos Carinhosos Que Vêm São Pessoas Que Vêm Da Luta É E Talvez Assim A GENTE Possa Sentir Representado E Num Patamar De Igualdade Estou Aqui Como Membro Do Ministério Público Mas Eu Não Mas É Importante Reforçar Porque A Minha Fala Quando Eu Digo Que Estou Aqui Em Nome Do Ministério Público Porque O Ministério Público Brasileiro É Uno Indivisível E Ele É Ministério Público E Uma Coisa Que É Muito Importante Nós Entendermos E Deixarmos Sublinhado Que Sobretudo Quando Estamos Tratando Da Temática De Povos E Comunidades Tradicionais Que Que Papel Do Ministério Público Precisa Ser Encarado Conforme Também A Convenção 69 E O Papel De Ministério Público De Representante De Substituto Processual Lá No Processo Civil Quando A gente Vai Discutir Essas Questões Ele Não Pode Ser Feito A Atuação No Ministério Público Não Pode Ocorrer A Revelia Dos Interessados A Revelia Das Pessoas Que São Diretamente Afetadas Então Eu Digo Aqui Que Como Representante Como Membro Do Ministério Público Eu Não Falo No Lugar De Vocês Eu Posso Falar Com Vocês O Ministério Público Não Está Legitimado E Isso É Uma Questão Muito Importante Que Precisamos Entender Assentar Com Nenhum Órgão E Definir Estratégias De Atuação Para As Pessoas Esse Modelo Que Talvez Tenha Sido Pensado Na Primeira Lei Orgânica Do Ministério Público De 81 E Até Mesmo Na Constituição De 88 Precisa Ser Interpretado Consideradas A Evolução Que Tivemos Nessa Matéria Esse É Um Ponto Que Me Chama Atenção E Que Eu Gostaria De Reiterar Aqui O Ministério Público Para Bem Exercer O Seu Munos Público Deve Extrair A Legitimação Para Seus Atos Daquele Público Para O Qual Se Destina Sua Atuação E Quando Nós Falamos De Povos E Comunidades Tradicionais E Quando Falamos Também Dessa Mal Sinada Resolução Semad C10 01 2021 2022 Eu Queria Trazer Algumas Considerações E O Tempo É Curto Mas Eu Vou Tentar Fazê-las De Uma Forma Mais Breve Até Porque Eu Já Tive A Oportunidade De Debater Sobre Essa Questão Até Mesmo Com a Presença Do Senhor Subsecretário De Direitos Humanos Subsecretário De Discussões Que Nós Fizemos Naquele Momento No Ministério Público Federal Nós Temos Um Inquérito Civil Que Está Sobre A Minha Responsabilidade No Qual Busca Apurar A Responsabilidade Do Estado De Minas Gerais Ente Estatal Por Danos Morais Imateriais Aos Direitos Étnicos E Territoriais Dos Povos E Comunidades Tradicionais Dos Povos Indígenas E Das Comunidades Tradicionais Por Violação A Regra Da Convenção O 69 Do OIT E Por Mais De Uma Vez O Ministério Público Federal Já O Estado Minas Gerais E Tivemos Algumas Respostas Embora O Estado Minas Gerais A Partir De Uma Audiência Pública Aconteceu Aqui Nessa Casa Tenha Dito Que Iria Reabrir A Resolução C10 E A Consulta Para Eventual Alteração Até Hoje Nós Não Temos Nenhuma Alteração Mas Eu Queria Pontuar Algumas Questões O Estado De Minas Gerais Nos Documentos Encaminhados Ao Ministério Público Documentos Assinados Por Servidores Técnicos Faz Algumas Afirmações Que Que Não Me Parecem Ser Verdadeiras Diz Que O Estado Desde 2019 Já Estava Buscando Meios Para Viabilizar Para Procedimentalizar O direito A Consulta Prévia E Por Esse Lado Seria Até Positivo Se Tivéssemos Uma Reglamentação Da Atuação Do Estado Reglamentação Da Atuação Do Estado É O Que Cabe No Poder Regulamentar Não A Limitação Ou A Criação De Direitos A Chama Isso De Inovação Na Ordem Jurídica E Essa Resolução C10 CEMAD Ela Inova E Muito Na Ordem Jurídica Esses Pontos Foram Tratados Aqui Na Fala Da Laysa Estou Pegando Aqui As Falas Mais Jurídicas Da Laysa E Da Minha Querida Ana Cláudia Esses Pontos Precisam Eu Não Vou Retomá-los Mas Temos Vários Órgãos Produziram Notas Técnicas A ABBA O Coletivo Margarida Alves Eu Não Vou Aqui Nominar Todos Porque Eu Perderia O Tempo Se For Fazer E Tenho Certeza Que Ninguém Vai Se Sentir Prejudicado Por Isso Mas Além De Todos Esses Órgãos E Esse É Um Ponto Que Eu Pediria Só Mais Um Pouquinho Para Poder Me Estender Nesse Ponto Senhora Presidente É O Conselho Nacional Dos Direitos Humanos O Conselho Nacional Dos Direitos Humanos Expediu Uma Recomendação De Número 16 De 2022 Ao Estado De Minas Gerais Essa Recomendação Para Nós Que Militamos Na Direitos Humanos E Aí Para Sedese E Para O Subsecretário De Direitos Humanos Deveria Ter Uma Compreensão Clara Do Papel Do Conselho Nacional De Direitos Humanos No Sistema Brasileiro De Direitos Humanos E No Sistema Interamericano De Direitos Humanos E No Sistema Internacional De Direitos Humanos Tem Um Papel Que Não Pode Ser Ouvidado Mas Como Que Os Técnicos Do Estado De Minas Gerais Se Referem Quando Respondem Ao Ministério Público Federal E Também Ao Próprio Conselho Nacional De Direitos Humanos Eles Falam As Críticas E Sugestões Do Conselho Nacional De Direitos Humanos O Conselho Nacional De Direitos Humanos Não Estava Fazendo Críticas Nem Sugestões Ele Está Fazendo Recomendação Que É Um Papel Definido Em Lei Como Papel Do Conselho Nacional De Direitos Humanos É Um Conselho Sério Formado Por Integrante De Governo E Da Sociedade Civil Com Uma Composição Plural E Desconhecer Uma Recomendação Do Conselho Nacional De Direitos Humanos Me Parece Uma Afronta Sem Tamanho Para Um Órgão Que No Estado Se Diz O Órgão De Direitos Humanos Esses São Pontos Que Ao Meu Ver Ultrapassam Qualquer Linha Do Razoável Dizer Sugestões E Críticas Não São Recomendações E Eu Preciso Só Mas Um Poquinho De Tempo Só Para Concluir Isso Porque As Sugestões E Críticas Aqui Não São Sugestões E Críticas Que Vão No Âmago São Recomendações Que Vão No Âmago E Uma Das Questões Até Para Ficar Nesse Ponto É Que O Conselho Nacional De Direitos Humanos Ao Se Referir Nos Considerandos Ele Apontou Decisões Da Corte Interamericana De Direitos Humanos Que Já Dispõe Sobre a Questão E aí Não é como diz Os pareceres Ou os documentos Assinados pelos técnicos Do Estado Dizendo Que A Questão É Nebulosa Que Não Há Regulamentação Que Há Necessidade De Regulamentação Como fazer Existem Julgados Da Corte Interamericana De Direitos Humanos Especificamente Um Caso Do Equador E Outro Caso Do Suriname Que Apontam Exatamente As Questões De Mineração Seja No Caso De Uma Petrolífera Seja No Caso Mineradora E Quando A gente Vai Ver Os Julgados Das Cortes Tudo Que A gente Vê Acontecendo Aqui Se Repete É O Que Aconteceu No Suriname E É O Que Aconteceu No Equador E É Que Acontece Em A Na Corte Internacional De Direitos Humanos Então Se O Brasil Vier A Ser Condenado E Acredito Que Vai Ser Por Ato Do Estado De Minas Gerais Tanto Essa Questão Da Resolução Quanto Os Atos Que Se Fazem Esteados Nela Então Esses Pontos Eu Gostaria De Ponderar E De Observar Porque Já Passou Da Ainda Bem Que Essa Assembleia Tem Um Projeto De Resolução Para Sustar Os Efeitos Dessa Resolução 01 De 2022 Mas A gente Sabe Que Talvez Por Questões Políticas Por Injuções Políticas Esse Documento Pode Não Vir A Ser Aprovados Nessa Casa Eu 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 É Preciso Que Haja Esse Alerta Para Essa Casa Para Os Demais Deputados Demais Membros O Brasil Pode Vir A Ser Responsabilizado Na Ordem Internacional Por Ato Dessas Pessoas E Aí Eu Penso Que Aqueles Que Legitimamente Aqueles Que Derem Causa Dolosamente Dolosamente Aqui No Sentido De Consciente Do Que Estão Fazendo A Esse Tipo De Responsabilização Do Brasil Devem Ser Efeitos Econômicos E Pelos Danos Por Eles Causados Muito Obrigado Doutor Helder Uma Das Luzes No Ministério Público Uma Das Luzes Doutor Helder Obrigada Vamos Passar Agora O Seu Duílio Ele É Subsecretário Da Subsecretaria De Direitos Humanos E Da Secretaria De Estado Desenvolvimento Social Está Aqui Representando A Secretaria Elisabeth Chucá Que é Secretária De Desenvolvimento Social Do Estado Betão Você tem Que ficar Coladinho Em mim Para não Esquecer Deputado Betão Está Aqui Querendo Deixar Também Seu Seu Registro Importante De Apoio Deputado Betão Ele É Presidente Da Comissão De Trabalho Aqui da casa Uma comissão Muito Importante Quer deixar seu Recado Um Labetão Vou passar Betão Depois eu passo Para o Subsecretário De Direitos Humanos Que vai ter Que responder Muita coisa Aqui para A gente Porque O Ministério Público Deixar 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 Para Prejudicar As Comunidades Tradicionais É crime E Nós estamos Avisando Já um Tempo Que Essas Violências Precisam Ser Encontrar Pessoas Para Responsabilizar E nós estamos Aqui diante Do Estado Que pode Nesse momento Dar uma Resposta Para A gente Que seja Menos Danosa Saber Que nós Temos Um Estado A favor Do povo Mineiro Deputado Betão Com o senhor Obrigado Presidenta Vou procurar Se é breve Vocês devem Estar reparando Que tem uma gravatinha Amarela Rodando aqui Porque O deputado Tem que falar Com gravata Porque senão Pode derrubar A audiência E como nós Estamos ao vivo E falando Sobre as mineradoras Então é melhor Ficar esteticamente Mal colocado Do que a gente Correr o risco De derrubar Nessa audiência Então eu quero Saudar Todos os companheiros Aqui Companheiras Eu sempre Gosto de Compartilhar Um pouquinho Da minha experiência Sobre essa questão De mineração Porque Eu na verdade Milito Há muitos anos No movimento Sindical Central Única Dos Trabalhadores E também No movimento Partidário Eu já fui presidente Do Partido Dos Trabalhadores Só que lá É Juiz de Fora Na micro região E a gente não tem Essa mesma experiência Que a gente Encontra aqui Então quando eu Fui eleito Em 2018 2019 Eu já vim Para tomar posse Aqui em Belo Horizonte Com o crime De Brumadinho Inclusive antes de chegar Em Belo Horizonte Eu passei por lá Para ver Aquela Situação Trágica Que além de um crime Ambiental Foi considerado O maior crime Trabalhista Todos os tempos Imagino eu Ceifando Quase que 290 vidas Então Essa experiência Que as comunidades Que as pessoas Aqui nessa região Mais central De Minas Gerais Vivem É surreal Eu nunca vi Um negócio Parecido com isso Aqui Que a gente vive Aqui E nós começamos A trabalhar Também O Farinhada O companheiro Trabalha com a gente Na assessoria E outros companheiros Que são aqui Dessa região central Nos colocou Também nessa discussão Que é uma Discussão importante Para a gente Poder preservar A vida E o bem estar Das pessoas Que moram aqui Em Minas Gerais O petróleo Que é Extraído Abundantemente Aqui no Brasil Principalmente Depois da descoberta Do pré-sol Mas que é feito Em alto mar E aqui em Minas Gerais É o minério O petróleo Em alto mar Causa impacto Causa impacto ambiental Só que aqui em Minas Gerais A extração do minério É do lado Da casa das pessoas Do lado Essa situação Que nós estamos acompanhando Lá com o outro Felipe Essa situação Do Tejuco Que é Um bairro De Brumadinho A exploração Do minério É A cava Dez vezes maior Do que A própria Localidade E chega Na porta Da casa das pessoas Uma situação Que nós estamos Vendo também A Marantina Que é um distrito De ouro preto A exploração De pedra Para Reparar O crime De Brumadinho Aumentou A produção De pedra E atinge Aquela população Toda Um dos mais Espantosos Que eu vi Nessa situação Toda Deputada Macaé É o pessoal Os moradores De barão De barão De cocais Não sei se tem Alguém aqui Que trabalha Você Tem sobrinha lá Que tem um talude lá Que está para cair Dentro de uma cava E eles já demarcaram Na cidade Com linhas amarelas Por onde vai passar A lama Se aquele talude cair E aí você Causa um impacto Psicológico Nas pessoas Da lama invisível Porque vai passar Naquela área Em frente à casa Das pessoas Uma quantidade De lama Com sete metros De altura Você imagina A pessoa conviver Com um negócio desse Então Boa parte da população Vive Lá Com problemas Psiquiátricos Mentais Com relação A situação Então Os mandatos Gente Que tem compromisso Com as comunidades Com a população Com os trabalhadores E as trabalhadoras Não tem Outra tarefa A não ser Combater Esse estado de coisa Que nós vivemos aqui Em Minas Gerais E nós colocamos Nosso mandato Inteiramente À disposição Não tem acordo Com mineradora Quem vai orientar Sobre essa questão Essa discussão Do nosso mandato E dos outros São vocês São as comunidades São os trabalhadores E trabalhadoras Então Uma grande força Grande abraço Para todo mundo Que seja um sucesso Esse encontro Obrigado Obrigada Deputado Betão Com a palavra A vereadora Moara Boa tarde A todos e todas Quero cumprimentar A mesa Em nome Das nossas deputadas Andréia Nossa presidenta Bela Gonçalves Em Macaé Evaristo Na verdade Meu relato Vai ser bem breve Dizer a importância Desse momento E dessa defesa Que nós temos feito Acho que As várias falas Já disseram Como as consultas Principalmente Diante de um estado Tão antidemocrático Talvez tenha sido O nosso ponto De resistência Muito tem sido falado Da mineração Mas lá em Contagem Não é Frei A gente convive Com a possibilidade De passar o rodo minério Que não é a mineração Mas é consequência Da mineração E de fato A consulta Das comunidades É o que tem segurado Esse processo É o último momento De democracia De consulta A quem está No território Sobre esses grandes Emprendimentos Que tem devastado Nosso estado Nós não podemos Hoje contar Com as nossas secretarias De meio ambiente Não podemos Hoje contar Com o estado De Minas Gerais A serviço Dos mineiros E mineiras Hoje nós temos Um estado Que está a serviço Dos grandes empresários Então Defender Que a consulta De fato Seja livre E como foi dito aqui Quando a consulta É organizada Por quem está Interessado No empreendimento Aqui não tem bobo Aqui não tem palhaço Aqui não tem idiota Nós somos lutadores E lutadoras Do povo E sabemos muito bem Que quem paga O DJ Escolhe a música Nós sabemos Como essas consultas Vão ser feitas E sabemos Porque vivemos No estado Que há anos É refém da mineração De municípios Que a gente sabe Quais são os impactos Mas o quanto é difícil A gente dialogar Porque a resposta Das pessoas é A gente vive disso Esse é emprego Que as pessoas têm Então é nesse lugar Que eles sempre jogaram Precisou de centenas De mineiros e mineiras Morrerem Embaixo da lama Para de fato A gente conseguir Organizar o enfrentamento Ao que tem sido feito Nosso estado Nosso estado Chama Minas Gerais A nossa tradição Tem sido A exploração do minério Mas não precisa ser A nossa única saída E as comunidades E povos tradicionais Têm mostrado isso Que outra forma De economia É possível A gente tem Diversas experiências Inclusive aqui Na região metropolitana De Belo Horizonte De assentamentos Do MST Que estão sendo perseguidos Hoje Como os de Bicas Que eram lugares De mineração E que hoje São lugares De produção De agricultura Urbana e familiar Então Precisamos resistir Porque de fato A consulta Talvez seja Esse nosso último marco A nossa última possibilidade Quando a gente Não pode contar Com um estado Que não nos defende Mas coloca Minas Gerais Nesse grande mercado Para ser comprada Vendida A revelia do seu povo Obrigada, Moara Obrigada, Moara Vamos abrir agora a fala Vocês podem usar Esse microfone aqui Tem dois microfones No meio do plenário Vou chamando aqui Vamos ouvir A Nancy Ramos Menezes Da Pastoral Afro E depois A Lenice Baeta Do Centro de Documentação Eloy Ferreira Silva Pode usar qualquer um dos dois Acho que não sei qual Está ligado Eu queria combinar com vocês Três minutinhos Para a gente ouvir Todas as pessoas Que se inscreveram aqui E voltar para a mesa Que eu acho que é importante A gente voltar depois Para o secretário responder Eu até te pedi Para falar Mas eu falei Não, eu acho que é bom Ouvir primeiro Por isso que a gente vai ser sucinto Para devolver para o Estado Responder também Os nossos questionamentos Então vamos lá Três minutinhos Boa tarde a todos e todas Eu sou filha De um quilombo caçado De Santa Lucia Na era industrial Foi roubada As nossas terras E as terras também São devolutas E direito A gente conquista A gente não pode perder O direito Então uma das questões Que eu quero colocar aqui Os quilombolas de Brumadinhos Hoje era para não existir Porque a Ferros Quis entrar lá A Vale quis destruir Todos os quilombos De Brumadinho E foi com muita luta A gente conseguiu No primeiro mandato Do governo Lula Sagrar os quilombos De Brumadinho Então de reconhecer As terras quilombolas Então nós E é por isso Que eu Dedico a minha vida mesmo Na defesa dos povos quilombolas Por ser filha De um quilombo caçado E a gente vê hoje Cada momento Se nós Não colocar A convenção 169 Na mão dos povos quilombolas E de todo o povo negro Que está aqui Nas vilas e favelas Porque essa convenção É que nos defende E nossos direitos Só vem A partir Do respeito E a gente tem Seguido lá agora Nesse momento Os quilombolas De São Domingo do Prata E é onde a gente Está fazendo com que Todo O poder público O poder municipal Ao todinho Reconheça o direito Pela convenção 169 E o povo Tem exigido isso Nós temos direito Porque nós temos A convenção 169 Que nos defende Então Se a gente Não começar A exigir Que se faça Dessa casa Que é Casa nossa Do povo Casa nossa Do povo E o povo Tem de aprender Que quem representa O patrão Não merece Um voto nosso De jeito nenhum Então Está na hora De a gente Ver o rosto De todos os deputados E deputadas Que aqui hoje Compareceram Para trazer As suas falas Trazer os seus apoios Está aí na mesa O tempo todo Com a gente Porque esses E essas São que nos respeitam E são esses Que nós temos De mostrar Lá no nosso local No nosso território Quem está com a gente E a gente Tem de começar Gente Cada um de nós Povo negro Daqui de Minas Gerais Tem de olhar Isso bem direito Lá Nas suas terras O deputado Que chega lá E pega na sua mão E chega aqui Voto contrário Contra o povo Não representa Nós não Então eles Têm de aprender A fazer Política séria Nessa casa E nós temos De criar Dentro dessa casa Senhoras deputadas É a bancada Do povo Nós não queremos Bancada Evangélica Bancada da direita Bancada da esquerda Não A hora que vocês Construir Dentro dessa terra A bancada Do povo Aí eles vão ter De mostrar A cara deles Se eles estão Com nós Ou não Se eles vão ter Coragem De ir pedir Voto para o povo O nosso voto É sagrado Gente E está na hora De mostrarmos Quem nos representa Aqui dentro Lá na ponta Então de chegar lá E falar Olha Esse deputado Aqui da nossa cidade Está votando Contra nós lá Está nos destruindo Está votando É para a Vale E nos destruir E acabar com a gente Está destruindo Nas pautas Do patrão Então está na hora Fazer política séria Para acabar Com a miséria Nossa Porque eles Nos destroem A cada dia E nos matam Fala que no país Não tem guerra Tem guerra Porque tem matados Os exterminados Os nossos jovens Nós não temos Política de educação Para nós Nós não temos Saúde Com dignidade Porque tudo É destruído Dentro dessa casa Fazer política séria Para acabar Com a miséria Do povo Trabalhador Obrigada Lússia É assim Boa tarde A presença Do Júnior Aranha É isso? Advogado indígena Aranã Aranã Então, é isso Boa tarde A todos Todas e todes Eu sou a Lenice Baeta Eu estou aqui Representando A ONG Cedefes Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva É uma entidade Criada em 1985 E a gente tem muito orgulho E de forma voluntária Vem desenvolvendo Vários projetos Desde então Junto aos povos E comunidades tradicionais De Minas Gerais Em especial Os povos quilombolas Indígenas Ciganos Fazanteiros Enfim E eu não podia deixar De falar também De uma preocupação Muito grande Nós temos uma sócia Muito antiga Que é a Geralda Soares Autora de obras Importantes Sobre a história indígena Em Minas Gerais E ela ontem Me ligou Lá de Araçuaí E falou assim A Lenice Nos represente Eu estou aqui Em Araçuaí Estamos muito preocupadas Nossas amigas Cleonice Pancararu Está embarcando Para Belo Horizonte A Cida Representante Quilombola Está embarcando Para Belo Horizonte Para esse evento Então vamos lá Cedefes Documente Registre Da melhor forma Possível Esse evento Que vai ser Que vai ser o primeiro evento Deu luz Deu luz a essa situação Quilombola De pontinha Renato Renato Beatriz Depois Coordenadora Da equipe de povos Tradicionais Raida Boa tarde Boa tarde Renato Boa tarde A todos e todas É tipo assim É um momento muito importante Momento importante E esperançoso Que a gente vê Que essa luta Que é quase secular Ela está ganhando Voz Ganhando vezes Ganhando parceiros Então aqui É um ambiente Que gera conforto Porque a gente consegue ver Personalidade Que nos apoia Muitas pessoas Ajudaram Só conhecia de falar E aquela situação O protocolo de consulta Ele é uma arma Eficiente Para blindar Um monte de coisas O grande Poder financeiro Dessas empresas Eles utilizam Várias formas Várias faces De ataque E muitas das vezes Saem como os bons Moços Mas Até então Não tinha tido Uma movimentação Dessa natureza Não tinha dado Tanta visibilidade Tanta força E a comunidade De Pontinha Ela é uma comunidade Uma das maiores De Minas Gerais Quais 300 anos E ela tem Um protocolo De consulta A gente teve A honraria De fazer Um protocolo De consulta Como protagonismo Com a ajuda De parceiros Mesmo tendo ele Ainda a gente Consegue ver Presenciar E sentir na pele Essas formas cruéis Que eles usam Contra a gente Tipo assim Tem um projeto Na hora que ele é apresentado Ele já está Quase que consolidado E aquelas normativas Que vai no protocolo De consulta Elas são violadas O tempo todo É uma comunidade Grande 17 quilômetros Do município Mais próximo 150 quilômetros De Belo Horizonte Mas com dificuldades Que parecem Que tem anos luz Para serem resolvidas Aí essa esperança Vem desse momento E contra o crime Vale A gente consolidou A comissão Quilombola Da Marco Região 3 E fica naquela situação A gente tem iniciativas Fazemos ações Mas é igual Os representantes Do jurídico Falou É difícil E é mais difícil Ainda para a gente Que tem que existir Resistir Lutar E com um peso Muito desleal É uma medida Muito desigual Mas Parar não pode Desistir Não é opção A gente tem que seguir Porque É muito tempo De história É muito tempo De um povo Os índios São originários Nós fomos sequestrados Para cá Então Se estamos vivos É porque somos Fortes o suficiente Para suportar Criar Habilidades Estratégias E precisa de respeito Precisa de respeito Porque quando uma pessoa Que não é letrada Não tem um curso superior Promove uma ação Muito eficiente A ponto de gerar Comoção Está em alguma coisa De repente A prática É muito mais importante Do que a letra Do que a palavra A pessoa vive Ela sobrevive Aprende na prática Não tem uma faculdade Melhor que isso E eu agradeço Pelo momento Obrigada Renato Beatriz Daedas E depois O Sérgio Apagaio Saudações tradicionais A bênção Dos meus mais velhos Meus mais novos Meus iguais Primeiramente agradecer Falar da minha felicidade Nesse evento Está acontecendo Em ver ele se materializando O primeiro evento Dos povos e comunidades tradicionais E falar também Que é um evento De uma luta Que é Desde o período Da colonização A gente está aí Há 500 anos Então as mesmas Respostas do Estado Sobre essa Suspensão Da resolução Ou as tentativas de implementação Do Rodonel Não vai enfraquecer a nossa luta Que a gente está construindo Ela desde 1.500 Então, assim, do William Se for dar as mesmas Respostas para a gente Sobre o que O Estado Já vem respondendo Sobre a suspensão Nessa resolução Talvez não seja nem importante Ou necessária a sua fala Eu estou há três anos Acompanhando o PC Trama Nesse processo De reparação integral Junto a esse crime Desastre Sócio-tecnológico Cometido pela empresa E eu aprendo cotidianamente Com esse público Com esses povos De matriz africana Em que assessoro E que tenho muito orgulho Honra Amor mesmo Em assessorar E aí eu vou pedir licença Aqui para o Algan João Pio Para fazer uma citação De C.J. Danji Cota C.J. Danji Em que é também De uma representação Em que a gente acompanha Do PC Trama Em que ela fala Somos todos cultuadores Da natureza Nossos ancestrais Nos deixaram desse legado E muito tempo antes Da consciência coletiva Constatar que somos Partes integrantes Do bioma Nós Já vivíamos No amágmo do nosso ser Na prática Do dia a dia A água É vida A água é tudo Os senhores Que dominam a natureza Para nós São os iquices São os orixás Assim os rios As nascentes Os córregos Lagoas Cachoeiras Neles reverenciamos A destruição Do rio Para o Peba É a destruição Da nossa ancestralidade É a nossa destruição É a destruição De todos Os nossos fundamentos Fomos afetados Fomos afetados Por danos Para além dos danos Materiais Mas também Por danos espirituais E também lembramos Que todo poder Emana do povo E em nome dele Deve ser exercido Então peço Na construção Com participação social E juntos Atingidos e atingidas Vamos recuperar A natureza Vamos recuperar O rio Para o Peba Recuperar esse bioma E responsabilizar a Vale Pelos danos causados Exigindo Por este Um dever Reparação imediata Destes danos Finalizo com um bunto Termo de língua ancestral Que significa Eu sou Porque nós somos Então vamos Axé Força E é isso que eu desejo Para nós Para todo esse Nosso período de resistência E para esse encontro Obrigada gente Obrigada Sérgio, Fábio Papagaio E depois A Cleonice Pacararu Eu estou meio Sem a noção do tempo Não sei se já é Boa noite Ou boa tarde Mas eu sou Sérgio Papagaio Atingido pela Barragem de Fundão Na cidade de Barralonga E Sou membro da CT e PCT De índios, povos e comunidades tradicionais Sou editor-chefe do jornal A Sirene E Essa sirene Quando toca Ela me incomoda um pouquinho Porque me lembra da sirene Que não foi tocada Para nos avisar Que a barragem de Fundão Estava rompendo E por isso Criou-se o jornal A Sirene Que é a sirene do povo Gritando contra as negativas De direito da Renova Contra as mineradoras E é um jornal Que está correndo risco De deixar de existir Por falta de recurso Inclusive Eu até apelo a todos Que estão ouvindo Que se puderem ajudar O jornal A Sirene Porque é Hoje Posso dizer Basicamente A única mídia Que atua com fidelidade Junto aos atingidos E também Eu sou Coordenador Do grupo Dos garimpeiros tradicionais Do Alto Rio Doce Que o professor Aderval Ali sabe muito bem Quem nós somos E hoje Falar de garimpeiro É preciso ter muito tato Ter muito cuidado Que assim como os carroceiros Nós somos muito marginalizados E agora Alguém sequestrou O nosso nome E foi lá Para o meio Da Amazonas Cometer atrocidades Que eu não preciso dizer Quais são Com os povos Yanomamis E outros povos Usando o nome De garimpeiro E eu quero lembrar Que o estado Das Minas Gerais Foi inventado Pelos garimpeiros Quando se encontrou Ouro Em terras de Mariana E buscaram Na Mãe África Os povos pretos Da África Para serem usados Como máquinas De extração de ouro Na cidade de Mariana E ouro preto E esse garimpo de Mariana Que mais tarde Passou a pertencer A igreja católica Que se estendeu De Mariana Até Barralonga Consolidando um único garimpo Onde Barralonga Eram terras de Mariana Ou terras da igreja Esse povo escravizado Que somavam 163 mil pretos E pretas Era menos Era o dobro Da população De ouro preto Que foi recenseada Com 80 mil habitantes Na época A maior cidade Da América Latina Mas os pretos E as pretas Não foram recenseados Porque segundo A bula Dundiversas Do Papa Nicolau V Eles não tinham alma Portanto, não eram seres humanos Então, esse jornal Que eu atuo nele Vem também fazer Essa denúncia Essa denúncia secular Que nos acompanha E nós Assim como Todo o povo daqui Todas as comunidades Tradicionais Sofremos os preconceitos E agradeço muito Ao doutor Helder Que... Ah, a sirene Me incomodando de novo Agradeço muito Ao doutor Helder Que esteve lá Em Barralonga Com a gente Nos ajudando E foi uma das pessoas Que eu mais briguei Na vida E eu quero dizer Que estou com muita saudade De voltar a brigar com ele Já me deu até voz De prisão Mas me soltou de novo Cleonice Pancararu Depois a Célia Aparecida Do Carmo Oi, boa tarde a todos Boa tarde a todas Eu sou Cleonice Pancararu Sou moradora de uma pequena aldeia indígena Que está localizada A margem do rio Jequitionia No município de Araçuaí A minha comunidade é formada por dois povos Povo Pancararu e Pataxó Eu não vou nem contar a história De como a gente chegou aqui Porque a história é muito triste Tanto para os Pancararu como os Pataxós Que vieram aqui para Minas Gerais Mas eu gostaria de fazer aqui Umas denúncias E partilhar com todos vocês A nossa preocupação lá no Vale do Jequitionia Enquanto indígena Eu sou mãe, sou avó Sou praticante e defensora da agroecologia Da medicina tradicional indígena E nós estamos em luta por território Desde sempre Há mais de cinco séculos Nós estamos em defesa dos nossos territórios Sofrendo todos os tipos de violações Da mineração Sempre foi Porque quando os invasores chegaram aqui no Brasil Os colonizadores Eles vieram atrás de ouro Eles vieram atrás de riquezas E tomaram os nossos territórios Isso é uma história que sempre foi contada E hoje nós nos deparamos lá No Vale do Jequitionia Com a Sigma Com a CBL Com uma transmissora de energia Chamada Mantiqueira Que inclusive Ela invadiu O pequeno território Que nós temos lá Construiu as suas torres enormes E nós já sabemos Para que vai servir Essas grandes estruturas Que é para fornecer energia Para as mineradoras E eles falam assim Para nós Que é para Um bem público Que é para desenvolver E isso nós sabemos que não é Porque o nosso povo continua na pior Nós estamos na luta por território Há mais de 20 anos Para ampliar território Porque nossas famílias vão crescendo Eu já tenho netos E eu me preocupo com o futuro Dos meus netos e das minhas filhas E nós estamos lutando Para ampliação de território Para aquisição de território Para que não destrua E o que resta lá no Vale Jequitionha A margem do Rio Jequitionha Nós temos dois rios importantes lá O Rio Araçuaí E o Rio Jequitionha E nós estamos numa luta tremenda Fiquei muito alegre Com essa notícia Que foi anulada A pesquisa lá na Chapada do Lagoão Porque na Chapada do Lagoão É onde fornece As plantas medicinais Que o meu povo utiliza É onde fornece A matéria-prima Para as nossas cabanas Para os nossos trabalhos Para os nossos artesanatos É uma fonte de economia Há muito tempo Como o nosso companheiro ali jovem Lá do Mave falou Nós sempre tivemos A nossa economia própria O nosso jeito de viver próprio Nunca vivemos de miséria, não E hoje é muito triste Você ver o nome do Vale Lá na Bolsa de Valores Lá no exterior Como é o capitalismo forte De tanta riqueza E nosso povo lá Muitas vezes Mendingando um pedaço de terra Mendingando Para que o rio Não seja contaminado Para que o rio Para a morte Só para destruir Para matar Então quero deixar aqui Essa denúncia Da Sigma Da CBL Da Mantiqueira Que está invadindo território Porque nosso território Gente É material É imaterial É natural É sobrenatural Não há como dividir isso aí A nossa ancestralidade Está impregnada Nos nossos valores Na nossa forma de viver A terra Rio para nós é território Solo e subsolo é território A pedra que está lá Uma árvore que está lá Para nós é território Para nós é história É nossas vidas E nós precisamos preservar a vida Então gostaria de dizer aqui Nós estamos numa luta Muito difícil Mas nós vamos vencer Como vencemos até hoje Há mais de 523 anos Estamos aqui E vamos continuar na luta Obrigada Cecília E depois da Cecília O Joviano Maia Quero pedir licença Aos meus ancestrais Para eu usar a palavra Nesse momento Ho, iu, mozate, iu Mozatabue, iu, goianá Salve os irmãos E as irmãs Homens e mulheres Os brancos E amigos dos indígenas Meu nome é Cecília Carmo Eu estou aqui A pedido Da Meire Miniar Ela é a É a presidente Da Associação ARIPA Representante da Comissão De Indígenas Puri Atingidos de Aimores Representante Da MRP Da região do Rio Doce Deuama Quer dizer Liderança Da Uxô Betarro Puri E neta da matriarca Iane Ami Puri Eu trouxe Uma Uma pauta Eu era para ler Mas o tempo é curto Então assim Eu vou Protocolar essa pauta Que ela pediu Para eu entregar Mas eu quero Ler Um item Da pauta Porque muitos aqui Não devem conhecer Esse nome Puri Etnia Puri Talvez vocês não Viram Nos livros De história Eu não vi Eu conheci Através Da minha mãe Da história Dos meus tios Porque eu não conheci Minha avó Então eu vou ler O item 6 Da pauta Que é Reparação histórica Sobre o apagamento Da etnia Etnia Puri Na região do Rio Doce Que levou A invisibilidade Do povo Puri Mesmo Estando vivo E com visita Dos órgãos E eu vou ler Também A 13 E o 14 Que é Pesquisa científica Nos locais Onde a etnia Puri Resistiu Mesmo sendo colocada Na forma de tentativa De invisibilidade Do povo Para que seja feita Um trabalho De recuperação local E o mapeamento Da etnia Puri E quando Eu quero dizer Outra coisa Quando enumeraram Os números De mortos No acidente Da catástrofe Colocaram 290 Mas não foram Considerados Quantas pessoas Morreram De lá para cá Nessas margens Do Rio Quantas pessoas Morreram De fome Quantas pessoas Estão morrendo De fome E quantas pessoas Estão com a saúde Debilitada Não conseguindo O seu alimento Não conseguindo Trabalhar Então isso Também é morte Morte da existência Estando vivo Então a gente Precisa fazer justiça E eu quero agradecer A Andréia Por ter me dado A prioridade Porque eu sou Uma pessoa Com deficiência rara Invisível Então muito obrigada E eu sei Que já deu tempo Mas eu ainda Vou bem rapidinho Terminar Essa fala Ai meu Deus É que eu estou tremendo É a primeira vez Que eu falo Como Puri É um poema Que eu fiz Mas eu ainda Não consegui Decorá-lo E eu peço A benção A minha trivó Isadora Porque esse poema Foi feito para ela Para a nossa etnia Que foi a história Que eu ouvi Da minha avó Dos meus tios E de várias pessoas Que eu fui encontrando Por aí Por causa do Conceia O Farinhada E foi pesquisando Essas pessoas E sabendo Que eu existia Como indígena Na ancestralidade Da minha trivó Pega no laço Não, senhor Eu fui arrancada Dos braços Do meu avô No calor Do meu povo Das matas Que dava flor Domesticada Não, senhor Fui estuprada Dilacerada Esculpida Em dor Arrancada Agora brotou Está assustado? Fique não, senhor O povo puri Nem manso Nem bravo Só traz a alma Do guerreiro lutador Que embaixo da sapucaia Seu canto Cantou Na luz da lua Dançou E para recuperar natureza Com sua força Voltou Cecília Carmo Meu corpo carrega A memória Do meu povo Curi Joviano Depois do Joviano Adair E doutor Elcio Boa tarde A todas Pessoas Queria começar Compartilhando Um aprendizado Que eu tive Como advogada popular Que eu admiro muito Que inclusive Está fazendo aniversário Hoje A Fernanda Assessora da deputada Beatriz Serqueira Nós estávamos Indo para a Mariana Para a audiência Da Samarco Que pretende Ampliar o complexo Minerário De Germano Apesar De não ter Reparado Pelo Maior crime Socioambiental Talvez do mundo De 2015 E aí a Fernanda Falou comigo assim Amigo, acho que a gente Tem que começar A falar de consentida Também Porque toda hora A gente fala A consulta Prévio A livre Informada Aí vez ou outra Fala de boa fé Mas também tem o consentida O Freijo Vande Até falou que hoje E acho importante A gente Trazer isso Sobretudo no momento Em que essa resolução Conjunta Essa maldita Resolução Conjunta 01 Que já vai para mais de um ano Ela viola Frontalmente O consentimento Porque ela diz Que havendo Divergência Entre o empreendedor E o território Tradicional Quem decide É a SEMAD Como é que pode Uma coisa dessa SEMAD Que vez ou outra Está aparecendo Com a Polícia Federal Na porta Já falamos isso aqui Várias vezes Que a política ambiental Do governo Zema Virou caso de polícia Então acho que Além desse vício De origem Porque Essa barbaridade De um ente federativo Violar O principal instrumento Internacional De proteção Dos povos Tribais E tradicionais Além dessa Petulância Da gravidade Disso No mérito Ela também Fere os cinco Atributos Da consulta Porque não teve A consulta prévia De maneira nenhuma Foi livre Porque foi o próprio Estado Que fez A porta fechada Não foi informada Ninguém teve informação De que isso estava sendo feito Não foi consentida E pior Foi de má fé Foi de má fé E aí é importante dizer Reforçar aqui Eu sou da assessoria Do jurídico do COCA Do mandato Da deputada federal Célia Chacriabá E ela trouxe isso E eu quero reforçar De que o Estado De Minas Gerais Está em mora Está em mora Porque No início Logo no início Do mandato Em conjunto Com a deputada Bela Nós encaminhamos Um ofício Em fevereiro ainda Nós encaminhamos Um ofício Para a secretária Elisabeth Chucá Da CEDESI E também Para a Marília Carvalho Da CEMAD Secretaria de Meio Ambiente Do Estado E as duas Mentira A Marília Se quer responder Ela não responde Não vem a audiência Não faz questão nenhuma Só vai na posse De associação De mineradora Isso ela faz Com o maior prazer Então assim Mas a secretária Elisabeth Chucá Se dignou responder E no ofício Ela disse Que até o final de abril Teria uma posição Do Estado Pela revisão Da resolução Sendo que nós Não defendemos a revisão Nós defendemos a revogação Só que nem isso Ela fez Então o Estado Se encontra e mora Quero dizer uma outra coisa Eu tive uma reunião Com ela A deputada Bela Gonçalves Estava presente Subsecretário De direitos humanos Que está aqui Também estava presente Então eu vou dar oportunidade Para ele E para a secretária Para a gente não Chamar ela de mentirosa Por aí Porque nessa reunião Ela afirmou Com todas as palavras De que a OIT A Organização Internacional Do Trabalho Que é responsável Pela Convenção 169 Que foi incorporada No ordenamento jurídico brasileiro Que a OIT é favorável A resolução conjunta 01 Doutor Helder Ela disse isso Não foi subsecretário Ela disse isso Então Deputada Andréia Primeiro E parabenizar Por essa audiência Pelo trabalho Que a deputada Tem desenvolvido Nessa comissão Como presidente Da Comissão de Direitos Humanos Um dos requerimentos Fundamentais É para que a secretaria Apresente Os documentos Da OIT E um próprio requerimento Para a OIT Para a gente ter Qual que é a posição Da OIT Sobre a resolução Conjunta 01 Então acho que Esse é um requerimento Muito importante A gente tirar aqui hoje E para finalizar Gostaria que Deputada Se me permite Chamar o companheiro Geraldino Porque eu acho Que é fundamental A gente trazer os exemplos Da importância Da consulta E o caso Do quilombo Do Campinho De Congonhas No qual foi deferida Uma liminar Na segunda-feira passada E a prefeitura Não está nem respeitando Essa liminar De uma ação civil pública Da Federação Quilombola Para uma obra Da prefeitura De Congonhas Dentro do quilombo Sem nenhuma consulta Sem nada Fora as desapropriações Que já houveram Então para a gente Para poder concluir Seu Geraldino Por favor Só traz esse relato Muito rapidamente Diante do tardar da hora Muito obrigado Só um instante Seu Geral Eu já tinha chamado Aldair Aldair está aí A Aldair Doutor Elcio E depois Doutor Reinaldo E eu já peço desculpa Mas eu tenho Um outro compromisso Então passa a presidência A deputada Bela Gonçalves Boa tarde a todos E a todas Meu nome é Geraldino Da Costa E sou morador Do quilombo De Campinhos Em Congonhas Eu gostaria apenas De cumprimentar O que a deputada Bela e o Joviano Disseram A gente Desde 2012 Que a gente Vem sofrendo Com o município Lá Com as crueldades Que eles vêm praticando Contra as nossas terras Lá E Já Implementaram Três Três novos bairros Dentro do nosso território E agora Que cumprimentar Construir Mais um conjunto Habitacional Dentro do nosso território Sem fazer Nenhuma consulta Prévia E sem sequer Reconhecer O nosso território Porque eles Disseram Que onde estão Construindo O conjunto Habitacional Não faz parte Da nossa comunidade Nós somos Uma comunidade Que surgiu Há mais de 150 anos Com meu Meu bisavô Eu sou descendente Da sétima geração Do primeiro homem Que fundou Aquela comunidade Então Quero agradecer A deputada Bela Gonçalves Ao Joviano E a deputada André Jesus Embora Ela não Pudesse estar presente Mas ela mandou A sua assessoria Para estar Junto com nós Lá Naquela luta Que nós tivemos Sábado passado Muito obrigado Deputada E muito obrigado Joviano Muito obrigado A todos Desculpe Obrigada Obrigada Geraldine Obrigada A vocês Pela luta O quilombo Tem sido Atacado Já há décadas Pela própria Prefeitura E pela CSN Mineradora Adair Elcio Pacheco Boa tarde A todos E todas Meu nome é Adair Sou geraizeiro Sou conhecido Sou conhecido Por Nenzão Lá no território E a minha vinda Aqui Nesse encontro Foi simplesmente Essa vontade De falar Para o governo Zema E seus representantes Que vocês Estão agindo Com a intenção De cometer Um ato Genocídio Etnocídio Dos povos Tradicionais Do Vale de Quitiônia Do Estado De Minas Gerais Porque A ida Do governador Lá nos Estados Unidos Mostrou O quanto Criminoso Ele é Porque ele Desconsiderou A Convenção 169 Ele Desconsiderou A lei 21.147 E ele Deixou Os povos E comunidades Tradicionais Aleijados De seus Representantes Na comissão De povos E comunidades Tradicionais Com a intenção Doutor Helder De prejudicar E aniquilar Os direitos coletivos Dos povos E comunidades Tradicionais Uma vez Uma vez que ele Deixou De fazer A obrigação De proteger E cuidar Antes De fazer Qualquer acordo E dizer Que o Vale de Quitiônia É Vale do Lítio E que Nova Nova Aurora É o distrito Do ferro Nova Aurora É o território Geraizeiro É o território Vacariano É o território Quilombola E nós Não queremos A mineração De ferro Lá dentro Do nosso Território Nós queremos Que nós Sejamos Consultados Conforme a Convenção 169 E conforme Os protocolos De consulta Que estamos Construindo Com o apoio De muitas Organizações Aqui dentro Em especial O coletivo Margarida Alves Que tem Nos apoiado E outras Organizações Aqui que eu Não me recordo Agora para falar Mas que tem Nos apoiado Muito Nessa elaboração Dos protocolos De consulta Nós estamos Em fase De elaboração Dos nossos Protocolos De consulta Nós não queremos Ser interrompidos Para ter que Travessar de frente De máquina De trator Essa semana Passada Um minerador Me ameaçou Me afrontou De frente A casa Da agricultura Familiar Lá no Vale das Cancelas Eu já fiz Uma ocorrência E quero a proteção Para mim Para minha família E para os meus Companheiros Lá no território O Estado De Minas É responsável Pela minha vida E a vida Dos geraizeiros E de todos Os companheiros Que estão aqui Se caso Governador Zema Persiste Com essa Resolução 01 Nós estamos Como O cacique Falou Nós somos O adubo Daquela terra Daquele território De vai das cancelas Não vamos Cessar De lutar Pela demarcação Dos territórios Tradicionais Principalmente Do território Tradicional Geraizeiro Do Vale das Cancelas O doutor Helder Esteve lá Com o doutor Edmundo Viu os problemas Que a gente Enfrenta Viu Os caras Nos seguindo A mineração Colocou Até os motoristas Para dirigir Nosso ônibus Para nos vigiar Nós estamos vigiados 24 horas Dentro do território Geraizeiro Então a gente Estamos recebendo Ligação Da CEMIG Ligação De uma tal De treta a mais Dizendo que vai fazer Uma consulta Que vai fazer Uma coisa Que é para decisões Possíveis decisões Mas desrespeitando Nosso protocolo Não atendi Não atendo Convite De quem quer que seja Que viola Os protocolos De consulta Da comunidade Porque não é A empresa Interessada Que tem que fazer A consulta Quem tem que fazer A consulta É o governador Ele que tem que Criar uma equipe De consultores Que escuta A comunidade Que pergunta Os representantes Da comunidade Quando E como Que eles querem Ser consultados E que dia Nós lá Queremos Políticas Públicas Para o Vale Das Cancela O governo Zema Deixou de cumprir A lei Do próprio Ki Não investe Dinheiro Recurso Para a recuperação De área degradada Que pode contribuir Com o desenvolvimento Da agricultura Familiar No norte de Minas Nos territórios Tradicionais Porque recuperando Cerrado A mata seca A caatinga Esse povo Consegue produzir Muito alimento Saudável Como aqueles ali Nós temos condição De produzir Muita riqueza E gerar Muito emprego Basta você Ficar um dia Na feira De Itaio Veras Para você ver A força do vale A força do vale Do Rio Pardo Basta você ir Na feira Da agricultura Familiar E nasceu aí Você vai ver Quanto de emprego Que esse povo gera Não é essa mentirada Toda da mineração Que Zema inventou Que ele não tem Proposta para a gente É só para banqueiro É só para rentista É só para cara Que quer concentrar riqueza Violando o direito Do povo Destruindo O direito Das pessoas Ter um ambiente Saudável Violando o direito Da natureza De todos nós E nós queremos Que essa resolução Seja anulada Revogada Enterrada Na lata de lixo E que o nosso povo Seja respeitado Conforme os seus Protocolos de consulta Muito obrigado Parabéns Denzão Pela sua luta Sua coragem E nossa solidariedade Também As perseguições Que os gerazeiros Têm sofrido ali No Vale das Cancelas Passar agora A palavra Para Maria do Carmo Silva Da coordenação Da comissão Das comunidades quilombolas Do Alto e Médio Rio Doce E também Do Cate Gov Boa tarde A todos E todas E eu trago aqui Uma saudação Das comunidades Quilombolas Do Alto e Médio Rio Doce Das quais Eu venho aqui Neste Neste ato Neste evento Neste momento Tão rico Para as comunidades Representar Não vou repetir Muito Porque também Eu acho que a gente Tem que dar mais tempo Para outras pessoas Mas só registrar Que nós estamos Na luta O nosso trabalho Não é simples Não é singelo Ele é muito significativo Além de representar As comunidades quilombolas Do Alto e Médio Rio Doce Eu trago também Comigo A comunidade quilombola De Ilha Funda De qual eu faço parte Eu vivo Convivo E trago também Um pouco Do Cate Que é o Centro Agroecológico Tamanduá E junto com o Cate Uma série de entidades E parceiros Que fortalecem A luta Junto conosco Aí eu trago O Centro de Referência Direitos Humanos A Símbolos Que está sempre com a gente lá A Cresafa E tudo mais E enfim Os agricultores E agricultoras familiares Que acreditam Naquela luta E reforçam A cada dia As comunidades tradicionais Eu queria trazer aqui Uma mensagem De que O tempo inteiro A gente é Massacrado As comunidades Estão massacradas As comunidades Estão sendo forçadas A ficar na invisibilidade E eu estou aqui Para dizer Que nós não Iremos continuar Na invisibilidade Nós estamos Montando uma força Para que a gente Ajude As pessoas As outras comunidades A se dar conta Dos seus direitos Queremos dizer Ao governador Zema Que nós Comunidades tradicionais É nós É que colocamos O pão Na mesa das pessoas Com todas as dificuldades Com todos os lamentos Com todos os massacres E nós não iremos Desanimar É isso que eu queria dizer Não vou me alongar Mas eu precisava De deixar esse registro Em nome Das comunidades Tradicionais Muito obrigada É isso aí Muito obrigada Agora eu vou passar Para o É Álvaro Júnior da Silva Pinheiro Aranã Crenac Albino Albino Júnior Cisa Pinheiro Pronto Desculpa Meu nome é bem diferente Um limento A mesa Um limento A mesa Os parentes Presentes Mas a nossa luta Do Valde de Tionha O aparente Que Leonis falou É de longas datas De 1800 Desde quando o Valde Branco Chegava dessa terra A primeira região Foi nós No sul da Bahia Então essa luta Nossa Vem de muito tempo Irá no nosso território Nós Nós É nosso território Novamente Porque Aranã Qualquer povos Tradicionais Ele existe Ele está lá presente O irmão Pedro Collor A liderança O irmão Mar De Arafaí Uma das lideranças É Da empresa Também Falar Senhores deputados Senhores deputados E olhe Pelo Valde de Tionha Olhe Pelo povo Tradicionais Chega Em uma audiência Pública É fácil Vamos ver No dia a dia Vamos lá Vem lá No povo Aranã Ou O povo Dentro de Minas Gerais O melhor estado É riíssimo Nós Não estamos sozinhos Toda aquela pessoa Que abraça Os povos tradicionais Ela ia ganhar Então Nossa luta E nosso território Foram roubados Foram sequestrados Teve massacres Lá do Valde de Tionha Em 1800 Um povo lá Em Luísa Aranã Pois não Eu ia falar O senhor E senhora Não esqueça Do povo Do Valde de Tionha Vale de Tionha Foi falado Vale do Lítio Mas é o Vale da Riqueza O que é do povo Tradicionais Minas Gerais Não é das de Minas Mas é o povo rico A socialidade Está no coração De cada um Que presente Então Temos que abraçar Os povos tradicionais Eu falo Dos Aranãs Com permissão E a minha liderança Ali O Mar Representando o meu povo Ali É Representando o meu povo Ali É Branco Eu estou a colo Deixa eu chamar ele aqui É Branco Eu estou a colo Ormã Bem senhores E senhoras deputadas Boa tarde A todos Eu sou representante Os Aranã Caboclo De lá de Arasfaí E De Coronel Murtos Estou representando aqui Então É uma luta Muito boa Que a gente está E a gente está Sempre na luta Para a gente Ter nosso território E E sempre a gente está Para a gente Revogar com todos vocês E estar aqui com Todos vocês hoje E daria sempre De novo Que tiver A gente estar aqui de novo Com vocês Então é uma coisa Muito boa estar aqui hoje É Agradeço a todos Que estão aqui Agradeço ao povo do Marbe Todo mundo que está aqui Porque Deputados Deputados Todo mundo aqui Os povos tradicionais Os povos indígenas Que estão aqui Então é uma Muito agradecida Para todos vocês E Agradecimento de Osmar Que é Representando o povo Aranã Caboclo De Arasfaí Que é indígena Muito obrigado Salve, salve Agora a Rayane Guegué Do Sangue Liderança Em Minas Gerais Boa tarde a todos Boa tarde a todos os povos Saúdo meus parentes Que aqui estão Todos os povos tradicionais Quero deixar um abraço Para todo mundo Também quero deixar um abraço Para o meu povo Que está longe Quero deixar um abraço Grande para os Tabajara Para os Cariri Estou com muita saudade Do meu povo Lá também do Piauí Meu nome é Rayane Sou indígena Que represento os Guegués Aqui em Minas Gerais O meu povo É originário do Piauí De Urussuí no Sangue A minha avó Foi tirada das suas terras E a gente teve que migrar Aqui para Minas Gerais Meu pai Cacique Sebastião Está aqui A gente representa Minas Gerais E a nossa luta É todo dia A nossa luta É o dia a dia A nossa luta Não para Porque nós temos Que continuar resistindo Quero deixar para vocês Aqui uma frase Resistam Resistam Não é fácil Mas a gente tem que resistir A nossa frase Hoje é avançar É lutar A gente não pode parar Se a gente parar A gente vai retroceder E a geração que está vindo Atrás da gente Depende da gente Os mais velhos Dependem da gente Então a gente está aqui Para resistir Diante da nossa cultura E diante dos nossos direitos Porque nós temos direitos Vocês têm direitos Então eu quero deixar Esse abraço aqui Para vocês E falar com vocês Que marchem Avancem E não deixe ninguém Para vocês Obrigada Muita força Queria agora passar Para o doutor Elcio Pacheco Querido amigo Eu nem tinha te visto Bem-vindo Estou aqui É um prazer Minha saudação Aqui a todos os povos Comunidades tradicionais A representação Deputadas e deputados Doutor Helder Na fala Na esteira da fala Doutor Helder Quando ele cita O sistema protetivo Interamericano De direitos humanos Doutor Helder Eu me faço lembrar Que todos os crimes De contra os direitos humanos São imprescritíveis Isso aí Já é Precedente na corte Há muitos anos E Com relação a esse fato Que os crimes De contra os direitos humanos São imprescritíveis A gente tem que rememorar Como que se deu Essa exploração O sequestro O Estado Foi sequestrado Pelas empresas E desde lá Da década de 60 Concedeu terras devolutas Para plantio de eucalipto Monoculturas etc E expulsaram os povos E expulsaram os povos e comunidades Tradicionais indígenas Quilombolas Tanto no norte de Minas Quanto no Vale de Jequitinhonha E eu fico vendo E eu fico vendo A omissão do Estado Federado E do Estado Nacional A omissão dos órgãos A Agência Nacional de Águas Com a poluição Do rio Jequitinhonha Com agora O advento Da mineração Do lítio A Secretaria De Patrimônio Da União Porque o rio Jequitinhonha É um rio federal Que banha dois estados A bacia do rio Pardo Também banha O Estado de Minas Gerais E o Estado da Bahia E a SPU Ficou missa Quanto em relação A toda essa questão Essa expulsão Essa dizimação Das famílias De comunidades tradicionais E eu venho trazer também Aqui um caso concreto Que lá em Virgem da Lapa Pela brilhante atuação Do Ministério Federal Lá da comarca Da jurisdição De Tioflotone Que abrange ali Aquela região Conseguiu Em várias ações Civis públicas A obrigação do INCRA Fazer a demarcação De territórios Só que o INCRA Não apresentou Nenhum cronograma Para fazer Essa titularização Daqueles territórios Lá na Chapada De Virgem da Lapa São 22 comunidades quilombolas Eu sou assistente Como terceiro interessado Para as comunidades Nos altos Da ação civil pública Do Ministério Público Lá em Tioflotone E o juiz federal De Tioflotone Ele concedeu A posse plena Para as comunidades quilombolas E a Suzano Papel Celulose A empresa Montefresnos Que tem capital Estrangeiro De uma organização Lá do estado De Delaware Nos Estados Unidos Que investe No plantio De eucalipto Lá E Também Fomentada Pelo BPG Pactual Do antigo Ministro Paulo Guedes Então Tem um conluio Ali Do sequestro Do estado Pelas empresas Pelo grande capital Que está ali Com interesses Naquelas terras O estado Federado O estado de Minas Gerais Concedeu Grandes porções De latifúndios Aquelas Naquela região E as comunidades Que eu conheço Presencialmente Que eu Eu sempre visito Há 20 dias atrás Eu estava em Vigida Lapa As comunidades Que ganharam a posse Via sentença judicial Do juízo federal De Tioflotone Estão sendo Ameaçadas De morte Ameaças Não veladas Ameaças Explícitas O pessoal Está ameaçando Colocar fogo Nos eucaliptos Com a comunidade Dentro Inclusive Eu já até Mandei Uma cópia Para a Bela Para a deputada Bela Mandei também Uma cópia Para a assessoria Da deputada Andréa de Jesus Que não está presente Saiu agora Perseguição Da Polícia Ambiental Polícia Militar Ambiental Com relação Às multas E infrações Ambientais Que as comunidades O juízo federal Mandou a empresa Tirar todo o remanescente Florestal Dos eucaliptos Mandou tirar tudo E a empresa Não cumpriu A determinação judicial As comunidades Por sua vez Perderam o ciclo Do plantio da terra Que é o período da chuva E ficaram E ficaram A mercê Dessa Dessa empresa Que não cumpre As ordens judiciais E aí Foram catar lenha Para fazer um carvão Para fazer um dinheiro Para as necessidades Emergenciais E foram multadas Em mais de 12 mil reais Pela questão Da colheta Do material Lenhoso Que sobrou Em cima da terra Então Essa denúncia Esse caso concreto Trago aqui Para lembrar Que Com relação A imprescritibilidade Dos direitos A violação dos direitos humanos O Estado De Minas Gerais Ele expulsou Grandes comunidades Ao conceder Grandes latifúndios A pretexto Que as terras Estavam vazias Porém A comunidade tradicional Ela tem a tradição De criar Solta O gado No cerrado De fazer Coleta De material No cerrado E lá Eram Entre aspas Na narrativa Do Estado Para fazer No pretexto De fazer As concessões Desses grandes latifúndios Falavam Que as terras Eram vazias Que as terras Eram devolutas E entregou Para essas grandes Empresas Está aí Um dado Concreto Violador Dos direitos humanos Que dizimam As comunidades Que adoecem As comunidades Tem muita gente Com depressão Tomando remédio Enfim Então É uma forma De exterminar Essas comunidades Tradicionais Que estão Aqui naquela região Eu agradeço A atenção Muito obrigado Pela Pela fala Aqui Obrigado Obrigada Doutor Elcio Traz denúncias Muito importantes Depois nós vamos Sentar com você Com mais cuidado Para a gente pensar As providências Que a comissão Vai tomar Nesse caso Chamo agora A Nilda Fernandes Do Brejo Dos Criolos Inclusive Conquistou recentemente Importante titulação Do território São das conquistas A serem celebradas Boa tarde a todos É com muito orgulho Que estou aqui Representando A nossa comunidade Quilombola de Brejo Dos Criolos Estou secretária Lá da comunidade Quilombola de Brejo Estou aqui representando Francisco Cordeiro Barbosa Que é o nosso presidente Que eles não estão aqui presentes E com muito orgulho Que estou aqui Para falar sobre Todas as lideranças Que tem nos ajudado lá A CPT MST A FIAN O CA E nós não podemos também De esquecer Dos deputados Que tem nos dado Muita força lá Na luta Padre João Leninha Agora estamos Com Célia também Estou muito feliz Por elas estão lá Nos defendendo Nossos povos indígenas Quilombolas Então estou muito feliz No primeiro No mandato de Dilma Ela assinou o decreto Agora no terceiro mandato Do Lula Ele titulou O nosso território Isso é muito orgulho Para nós E nós também Estamos esperando Ainda dele Na nossa comunidade Que ele já prometeu Que vai E nós estamos lá Nos esperando Então isso é uma gratidão Que nós estamos Todos nós estamos lá Esperando por ele E aí tem uma Uma música Que é do nosso território Nós somos do quilombo Um povo sofredor Quilombo dos Palmares É o nosso protetor Arroz deu caixa E o feijão Enfloreou Milho na palha Coração cheio de amor Salve a comunidade quilombola Breja dos Criolos Agora o doutor Ronaldo Que é advogado popular Boa tarde a todos E todos Cumprimento a mesa Deputada Bela Goçalves Estendo a todos Cumprimentos Comunidades quilombolas Povos indígenas Lideranças Ministério Público Defensoria Pública Eu contigo o prazer De atuação Lá em Januária Aqui eu senti falta De um procurador O doutor Alfonso Henrique Que é da promotoria De conflitos agrários Então experiência É um homem público Qualificado para esse debate Também Acompanhei o trabalho Daí de perto E eu vim aqui Propor uma reflexão E também fazer denúncia Eu sou do Norte de Minas Eu sou de Montes Claros Já defendi Algumas comunidades Tradicionais Quilobolas E o que eu tenho De própria reflexão No início Também complementar O representante do Estado Perdão A gente não pode Servir a dois senhores Agora Fred Gilvan Não se pode Servir a dois senhores Pois amará um E odiará outro Ou dedicará a um Ou desprezará ao outro Não se pode Servir a Deus E ao dinheiro Esse é o recado De que lado vocês estão Eu sei do que lado Que eu estou Do povo Do povo Não do lado do dinheiro Não do lado do poder econômico Estou do lado Do desenvolvimento sustentável Do ambiente Ecologicamente equilibrado Que vai garantir O futuro Das próximas gerações Não pensando só em mim É nos nossos filhos Nossos netos Porque nós vamos embora Um dia Nós vamos morrer E depois Nós vamos comer dinheiro Então Esse é o espaço de resistência Quero saudar Cumprimentar É muito importante Fazer esse debate aqui A questão lá Da região de Minas Januária Itacarabi E Maria da Cruz O que acontece Tem muitos fazedeiros Que estão grilando Nas terras Não precisa citar o nome Contrata grupos Paramilitares Armados Para ameaçar E recuar Os povos De seus territórios E quando chamam a polícia A polícia A polícia fala Não Eu não posso ir Porque aqui É competência Da polícia federal Isso é recado Relato Das comunidades Que vem do alto comando Então isso tem que ser apurado Tem que ser investigado Não pode ficar impune Porque a lei É para todos Ninguém Está acima da lei Ninguém pode estar acima da lei Punição A que ameaça Os territórios E para finalizar Minha fala Nós não queremos Mender a ação Em Grão-Mogol Não queremos Porque a gente viu A desgraça Perdão pela palavra A desgraça A tragédia Humanitária Ambiental Em Brumadinho Mariana Beto Rodrigues Será que As pessoas Mortas Pela lama São apenas CPF cancelados Ou são cidadãos Brasileiros Que merecem Nosso respeito Merecem O apoio do Estado O papel do Estado É promover Políticas públicas É melhorar A vida das pessoas E não destruir A vida das pessoas Esse não é o papel do Estado Democrático e direito É isso Agradeço o espaço Agradeço Também Agora A professora Andréa Zouri Que é presidente Da ABBA Associação Brasileira De Antropologia Boa tarde Estou muito feliz De estar aqui Queria cumprimentar A mesa E a todas as pessoas Presentes Eu não poderia deixar De me expressar Nesse momento De trazer aqui A presença Da Associação Brasileira De Antropologia Que foi quem Elaborou A nota técnica Através dos seus Comitês de trabalho Comitês Povos Tradicionais Meio Ambiente Grandes Projetos E Comitê Quilombos Juntamente com O Grupo de Estudos Em Temáticas Ambientais Da UFMG O Gesta O NISA Da Unimontes E o Caipora Da UENG Então um conjunto De pesquisadores E pesquisadoras Que não poderiam Se calar Tendo conhecimento Sobre o assunto Diante de uma resolução Completamente Sem sustentação Como já foi dito Amplamente aqui Então nós elaboramos Essa nota Que já foi citada aqui Várias vezes Então eu queria aqui Dar o meu rosto Meu corpo Mostrar a minha cara E também dizer Da minha alegria Da minha satisfação De estar aqui Nesse momento Tão importante Que inaugura Efetivamente Uma grande organização Dos povos E comunidades tradicionais De Minas Gerais Para lutarem Pelos seus direitos E começando aqui Por rejeitarem De forma tão veemente Essa resolução Que avilta A Convenção 69 Da OIT Ela é uma É um expediente Político Que na verdade Muito capcioso Ele pretende estar Respondendo A uma A uma política De regulamentação Da Convenção 69 Quando na verdade Ele está ferindo A Convenção 69 Como já foi bastante Dito aqui Então Há que se rejeitar Dizer Do nosso conhecimento Sobre essa estratégia Viu Porque de duas Uma Ou ela é uma estratégia Que mostra Um profundo Despreparo Desconhecimento Do nosso governo Das instâncias De governo Ou é um profundo Desconhecimento Ou é Efetivamente Muita má fé E ninguém Pode aceitar Esse instrumento Que vai Na verdade Impedir A concretização Dos direitos De povos E comunidades Tradicionais Então Eu agradeço Por oportunidade De estar aqui Não só Trazendo o nosso apoio Da nossa instituição Mas também Eu confesso Para vocês Que eu vim Receber Aqui de vocês Toda essa energia Que vocês estão Toda essa vida Que vocês representam Porque a gente Precisa sair Sim do gabinete Estou lá escrevendo Sobre a resolução C10 Há um ano Que a gente escreve Fala e escreve E eu falei Não Estou com a pilha de trabalho Eu falei Não Aí o pessoal saiu De tão longe Das comunidades Do norte a sul De Minas E eu vou aqui Estou moro em Belo Horizonte Eu vou lá também Porque eu vou me juntar A essas forças Para resistir Muito obrigada Estamos juntos E que bom Ter uma associação brasileira De antropologia Hoje presidida Por uma mulher De tanta luta Luta socioambiental Referência Para todas nós Vou passar agora Para uma fala breve Do Reginaldo Do Ponto Chique E depois A Cleonice Mas antes O Reginaldo Eu vou prorrogar Essa audiência pública Está certo? Então está prorrogado Os trabalhos Pode falar Boa tarde a todos Gostaria primeiramente Aqui Agradecer a Deus Por essa oportunidade De estarmos todos Aqui reunidos A gente sabe Que sem Deus A gente não consegue Chegar a lugar nenhum Gostaria de agradecer A mesa aqui Em nome da Bela Presidente aqui Eu venho da cidade De Ponto Chique Cidade Barranqueira Na qual hoje Estou como vereador E na qual eu gosto Sempre de me apresentar Como filho de pescador E vazanteiro Na qual É minha tradicionalidade Na qual eu não abro mão Então vim falar aqui hoje De povos e comunidades Tradicionais Para mim é muito fácil Porque eu vivenciei Tudo isso que eu estive Aqui hoje Ouvindo Deixei minha fala Por último Porque a gente vê Que a realidade Que passa em Minas Gerais E nos outros estados São as mesmas Corriqueiras Que vem passando Em outras regiões Também Eu gostaria aqui também De agradecer A defessora Ana Cláudia A doutora Helda Que está aqui também Doutora Edmundo Que se não encontra aqui A antropóloga Beatriz Vaz Que não esteve aqui Mas teve que ir embora também Porque a gente teve Um problema muito sério Na cidade de Ponto Chique Que ainda tem Os problemas sérios ainda Que é o direito De ir e vir Que é constitucional Onde a fazenda Vinha fechando os direitos Dos pescadores vazanteiros Da nossa cidade de Ponto Chique E quando a gente trouxe Até o Ministério Público Federal Juntamente a Defessoria Pública Juntamente ao mandado A deputada Leninha Na qual deixo o meu agradecimento A deputada estadual Também Beatriz Serqueira A gente viu Que a política É um mecanismo muito forte Para que nós possamos juntos Buscar mais políticas públicas Em defesa dos povos E comunidades tradicionais De Ponto Chique Hoje, graças a Deus A gente está aí Formalizando um TAC Para que a gente Possa reabrir novamente Essa estrada Para os pescadores E vazanteiros Para que nós possamos garantir O direito de ir e vir Que é constitucional Onde vinham sendo violados Há anos Pela fazenda Nova Era E a gente vê Que enquanto os tradicionais Estavam sendo prejudicados Ela vinha criando Crimes ambientais Dentro da sua própria fazenda A gente tem lá Um senhor De 105 anos Que ele ficou Há mais de 60 anos Sem poder ver Os seus entes queridos Que foi aterrado Que estava aterrado Em um cemitério Onde a fazenda Fez um grande aterro Em cima do cemitério Tirando seus direitos Incumbe de ver Seus entes queridos E a gente sabe Que nós não podemos Deixar isso acontecer Nós sabemos Que os povos E as comunidades tradicionais Eles são os primeiros Habitacionais aqui Na nossa cidade Nos nossos territórios E a gente vê Que muitas das vezes Os direitos São dados De forma errada E os povos Tradicionais São prejudicados Então eu queria deixar Minha fala aqui Reforçando Que povos E comunidades tradicionais Devem ser muito mais respeitados Do que a gente está vendo Hoje em dia aqui Muito obrigado Com certeza Vou passar agora Para a Cleonice Pancararu E ela é a última Do público A gente escutou Mais de 20 pessoas E ainda precisamos Retornar à mesa Para os encaminhamentos Oi gente Estou retornando aqui Porque eu não poderia Deixar de passar Essa denúncia Que eu acabei de receber Lá da minha comunidade Que eles mandaram Informar para mim Que a Sigma A empresa lá Ela cobriu Todos os convênios De fornecimento de água Então a nossa comunidade Corre o risco De ficar sem água Porque os fornecedores Não querem mais Renovar o contrato Porque foi oferecido Dinheiro a mais Então eles estão Preocupados com isso E outra coisa E Anise Desculpa Quem é o fornecedor De água Para a comunidade? É um Que fornece lá É uma É uma empresa lá Chamada Resende Que tem um carro-pipa Que eles fazem Convênio Então a César O Dicei A César Faz compra O carro A água Não sei Como que faz esse convênio Mas só que agora Eles não conseguiam pagar A empresa que fornece E a Sigma Cobriu os convênios De todos os carros-pipa De lá E muitas comunidades Vão ficar sem água No caso E outra coisa também Dizem que estão chegando As empresas E os fazendeiros Estão propondo Vender todas as terras No entorno Da nossa comunidade Então a aldeia Cinta Vermelha Jundiba Está As terras Que estão em torno Da nossa comunidade Estão sendo vendidas Para a empresa Dizem que hoje Foi um grupo lá Propor compra Aos fazendeiros Nós temos uma fazenda Inclusive essa fazenda Nós solicitamos Para a ampliação De território Que está em andamento Agora nós temos Uma FUNAI Uma presidenta Que nós estamos Em negociação E essa fazenda Foi proposta nossa Para que Que fosse Ampliado O nosso território Para a gente Comprar essa fazenda E a empresa Já foi lá Tentar comprar Além de outros Que estão no entorno Da nossa comunidade E se vender Nós vamos ter que Sair de lá A nossa comunidade Vai desaparecer E a outra coisa Dos estudantes indígenas Que não estão conseguindo Pagar os aluguéis Tinha estudante Que pagava 300 reais de aluguel E agora O aluguel Subiu para 1.300 Não só estudantes indígenas Como os quilombolas Também Não estão conseguindo Pagar O preço Porque a Sigma Está cobrindo tudo Apareceu Muito 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 Trabalhador Muitas pessoas Funcionários Da Sigma Lá mesmo Então são esses Os impactos Que nós estamos Sofrendo Com essa mineradora Lá Isso Obrigada Gente Obrigada Cleonice Essas denúncias São de fato Muito graves E todo o programa De anúncio Do Vale do Lítio Nos Estados Unidos Na semana passada Pelo governador Zema Com a comitiva De pessoas Ela é em si Um absurdo Nenhuma comunidade Tradicional Foi consultada Antes que fossem Vender um projeto De lítio No exterior E a reportagem Vergonhosa Da Folha de São Paulo Que utiliza A imagem ali Das bordadeiras Falando das riquezas Do vale Inclusive Teve uma manifestação Dessas mesmas Bordadeiras Dizendo que não Autorizavam A utilização Da sua arte Do seu trabalho Para promover Um projeto de morte Como esse Entre os requerimentos Que a gente está fazendo Aqui pela comissão É um requerimento Também de repúdio Dessa audiência pública Dos deputados E deputadas Pelo lançamento Do projeto Vale do Lítio Nos Estados Unidos Pelo governador E acho que precisaremos Brevemente Ir ao Jequitinhonha Conversar com as comunidades Tradicionais dali Antes que a Sigma E as outras empresas Se instalem definitivamente No território Vamos tentar debater Com a presidência Da comissão A melhor data Mas acho importante Que a gente faça Essa ida Ao Vale do Jequitinhonha Está certo? Deputada Bela Oi Uma denúncia Que a gente vem fazendo Lá no território E a Semadis O governo Zema Está permitindo Que a empresa Rio Rancho Do deputado Newton Cardoso Júnior Viole O nosso direito De ter o cerrado Para coleta de frutos No domingo Passado Para fazer Dia 30 de abril Para 1º de maio A Rio Rancho Promovendo Desmatamento Do cerrado Lá na fazenda Cancela Próximo As comunidades De Forquilha E Corral de Varas Vem destruindo O cerrado Com a anuência Do estado O cerrado Que é do Geraizeiro Panhapiqui Fruta de leite Rufão Está sendo destruído Com a anuência Do estado Permitindo E ainda Em territórios Que tem cemitério O cemitério É da comunidade E A empresa Põe uma placa Que o direito É dela Da terra Põe a placa Lá Rio Rancho Cemitério O cemitério É da comunidade Do povo Dos seus ancestrais Tem cemitério Destruído Tem uma investigação No Ministério Público Federal Mas O estado De Minas Fica autorizando A empresa A explorar A empresa Que explorou 20 anos Vendendo madeira Ilegal Agora que as comunidades São certificadas A CEMAD Dá licença Para ela Com a anuência Do estado Roubando E violando Direito Da população Tradicional Isso é uma denúncia Que a gente quer Que seja suspenso Esse licenciamento Porque não tivemos Consulta livre Prévia informada De boa fé Conforme está escrito De consentimento prévio É isso, Neizão Importante denúncia Vamos retornar Aqui agora Para a mesa A gente quer escutar O Diúlio Diúlio, não é? Do Ilho Que está representando Aqui a CEDESI Mas antes dele Eu queria passar rapidamente Para a Macaé Que quer trazer aqui Algumas considerações Da Macaé Gente, boa noite Eu sou Macaé Varisto Deputada em primeiro mandato Atuo principalmente Na pauta Do direito à educação Então, primeiro Eu queria saudar Todas as pessoas Que estão aqui Nessa audiência Saudar pela realização Do encontro de povos Nós estamos vivendo Porque as pessoas Estão sendo atacadas Nas coisas mais fundamentais Primordiais E é tão absurdo Porque aqui também A gente vê um governador Que aprova 300% de aumento Para ele e para os seus secretários Assim, olha Num estalar de dedos E uma resolução Sabidamente aqui Ilegal Ela se perpetua Então, assim Eu queria Era fazer uma única pergunta Eu queria para o governo do estado Uma única pergunta Aqui representada Quando é que vocês vão revogar Essa resolução? É só isso Maravilha, Macaé Também queria aqui Fazer uma consideração Gente Sobre essa resolução Vergonhosa Eu acho que Essa audiência pública Com uma abertura Desse encontro É um recado Muito evidente Sobre a violação Da convenção 69 Do OIT E a violação Dos territórios Que a resolução Ela impulsiona Porque a resolução Ela é um papel Agora, quando a gente vai Em cada território E vê a angústia do Nenzão Vê a angústia da Cleonice Pancararu Vê a angústia de todo mundo aqui Que está ameaçado de polícia Que está tendo todas as suas terras roubadas Que está tendo a água roubada Que está tendo a mineração avançando Para cima dos rios A gente percebe que, de fato Essa resolução Que tem uma vestimenta de proteção Dos povos e comunidades tradicionais Ao não ouvi-los Está protegendo de verdade É o interesse econômico E aí eu queria lembrar Que na discussão da reforma administrativa A secretária Marília Secretária de Meio Ambiente Ela falou Ah, essa resolução Não sei o que a gente vai fazer com essa resolução Porque ela não agradou ninguém Nem as comunidades tradicionais Nem o poder econômico Segundo ela A gente falou Revogue Revogue E isso já tem o que? Mais de um mês Um mês e meio Dois meses Que o próprio governo Que assinou a resolução Reconhece que a resolução É uma porcaria Tivemos, como Joviano disse Conversando com a secretária Elizabeth Jucá Que reconheceu também Os vícios da resolução Queremos agora escutar Aqui do representante Da secretaria Presente Qual é a medida efetiva Para a revogação Dessa resolução Vergonhosa Feita pelo Estado de Minas Gerais E queria dizer Macaé Que na legislatura passada Nós duas não éramos deputadas Mas as deputadas Beatriz Serqueira e André de Jesus Fizeram um projeto De resolução Para derrubar Essa resolução conjunta Da CEDED e CEMAD E que ela está pronta Para ir a plenário E que eu quero propor Junto com você E junto com os outros deputados Que dentro da pauta De negociação Da obstrução Que a oposição Começou aqui na casa Porque uma das nossas formas De lutar aqui dentro É obstruindo a pauta E hoje a pauta está obstruída Está obstruída Porque o governador Quer passar projetos econômicos Para beneficiar os seus amigos Como a isenção de IPVA Para a localiza Está obstruída Porque quer acabar com a FUCAM Quer fechar a escola E escola importante também Para o povo tradicional Para o povo camponês E agora eu quero propor também Que o Bloco Democracia e Luta Faça uma obstrução Até que seja votada O projeto de resolução Que susta Essa vergonhosa resolução CEDED e CEMAD Talvez não seja necessário Talvez não seja necessário Colocar isso No ponto de negociação Da oposição aqui dentro Mas aí eu deixo aqui Para escutar então O representante da CEDES Obrigado deputada Quero saudar todas e todos Aqui presentes Em especial As representações Das comunidades tradicionais Quilombolas Indígenas Geraizeiros Cumprimentar a mesa Na presidência Da deputada Bela Gonçalves Macaé E os demais deputados Que aqui participaram Demais presentes Primeiramente dizer que As denúncias referentes A ameaças Às comunidades Às lideranças Nos preocupam muito Eu acho que devem sim Serem formalizadas E os nossos programas De proteção De direitos humanos Estão à disposição Para atuarem nesse sentido Eu vejo aqui E acompanhei muito atentamente Tomando nota De todas as 38 falas Que me antecederam Eu percebo que um ponto De convergência importante É de reconhecimento E de respeito Aos direitos Dos povos E comunidades tradicionais De serem escutados De que seja garantido O seu direito A consulta livre Prévia e informada Garantida na Convenção 169 da OIT E nesse ponto Há convergência também Com o desejo do Estado E quando começamos A tratar dessa questão Nos aprofundamos muito Nos estudos Tanto da legislação Quanto de experiências De outros Estados Da Federação Com relação à aplicação Da consulta livre Prévia e informada Quanto ainda Das situações operacionais Que essa consulta Traria para o Estado Para os empreendedores O impacto Que isso daria Para as comunidades E aí nos deparamos Com um desafio Muito singular De transformar Aquela norma Do direito internacional Em sentido amplo Num procedimento Administrativo De consulta Porque foram Muitas as questões Que nos cercaram Para operacionalizar De fato A consulta E aí conversando Com o governo federal Conversando com outros Estados da federação Tentando colher Experiências exitosas E práticas Da efetividade Da consulta Nos caímos Num limbo Não havia Não haviam Experiências Práticas Que pudéssemos Nos basear Que servisse De experiência Para o Estado Executar E aí a gente Temos um histórico Disso Porque a convenção Ela foi recepcionada No ordenamento Brasileiro Jurídico brasileiro Desde 2004 Quantas experiências Desde então Nós temos De operacionalização Dessa consulta Poderiam Poderiam nos servir De experiência Para a gente Ter um procedimento A ser aplicado Em Minas Gerais Mas aí Conversamos Com alguns Pouquíssimos Estados Que fizeram Esse trabalho Pará Maranhão Paraná Regulamentaram A consulta Inclusive no Paraná Já aplicou A regulamentação Da consulta Na construção Da ponte Guaratuba Mas outros Estados Não E aí Conversando Com outros Governos Falam assim Ah, deveríamos Aplicar Mas não Aplica Ah, deveríamos Fazer Mas não Fazemos E ao contrário E ao contrário Minas Gerais Mais Ousada Quer fazer E aí Numa das diversas Reuniões Que nós Realizamos E a gente Tem se colocado Sempre nesses Espaços Dialógicos Para conversar Para discutir Na prática Quais são As sugestões Que as pessoas Têm A respeito Da resolução A gente Nunca se Furtou Esse debate Então Numa dessas Reuniões Ouvimos Assim Pela primeira Vez O governo De Minas Gerais Está dizendo É para ouvir As comunidades Tradicionais Nos processos De licenciamento Dos grandes Empreendimentos Então É a primeira Vez Que o Estado Diz legalmente E claramente Asegurando Esse direito E aí A convenção Fala Do direito Dos povos Indígenas E tribais A gente Começa Na primeira Questão Na definição O que seria Povos Tribais Para o Direito Brasileiro Então Na nossa Interpretação Jurídica Povos Tribais Se equiparam A povos E comunidades Tradicionais Diverge De outros Entendimentos Mas aqui Com base Na nossa Lei Estadual A gente Interpreta Que essa Convenção Se aplica A todos E aí A gente Traz alguns Elementos Procedimentais Administrativos Orientadores Do processo Porque Precisamos Ter Um mínimo De segurança Jurídica Para se Realizar Essa consulta E segurança Jurídica É para as Comunidades Para o Estado Para os Empreendedores Porque Nós Precisamos Que Essa Consulta Seja De fato Realizada Mas que Ela traga Elementos Importantes Para dentro Do processo De licenciamento E aí Ainda que A resolução Esteja Publicada E vigente Nós Tentamos Para algumas Situações Pactuar Alguma Forma De realizar A consulta Ainda que Fora Da resolução Mas Nos Esbarramos Em Vários Entraves Em Várias Negativas Em Várias Dificuldades E aí É um Apelo Do próprio Governo Para que Comecemos A efetivar A consulta Livre Previa Informada Porque Se é Direito Das Comunidades Se é O que As Comunidades Exigem E se É O que O Estado Pretende Fazer Nós Precisamos Encontrar Uma Alternativa Que De que Isso Seja Feito Eu ouvi Muito Atentamente Não Inclusive Presidente A A Lula, a Lula, a Lula, a Lula! Já vou lhe devolver a palavra... Já vou lhe devolver a palavra... Doílio, já vou... Já vou passar de volta a palavra, mas as manifestações do público também são legítimas. É isso. Vou lhe passar aqui a palavra para concluir. É, quando não quer ouvir o que o Estado tem a dizer, fica difícil concluir até. Mas nós percebemos... Não. Senhor Júlio, acho que a questão importante que o pessoal quer saber é o seguinte. A gente tem aqui um conjunto de comunidades tradicionais. Não são poucas. A gente está falando aqui de representações de autoridades políticas dos seus territórios. Porque a gente tem que reconhecer que a gente está lidando aqui com representações que são autoridades políticas dos seus territórios. Essas autoridades políticas, diversas... A secretária não veio aqui pessoalmente, mas eu vou soltar o rato aqui. Por que ela não veio aqui pessoalmente? Quantas as crianças estão aqui? A secretária não veio porque ela está em missão internacional buscando experiências sobre o enfrentamento à pobreza em Minas Gerais. Ela não está no país. Eu acho que é importante, então, Júlio, que você... A gente vai fazer os requerimentos, mas a ideia, o que a comissão e esse plenário aqui indica é a possibilidade de revogação dessa resolução. Essa possibilidade, ela está colocada? Ela está sendo avaliada pelo governo, que certamente está acompanhando essa audiência pública. Certo. Qual é a intenção do governo hoje, a partir da constatação da própria secretária, das duas secretárias, de que a resolução não contempla os povos e comunidades tradicionais? Não é o posicionamento da secretária Elisabeth Chucá. E aí a gente há uma divergência de entendimento jurídico quanto à legalidade e condicionalidade da resolução, que, na avaliação da Advocacia Geral do Estado, ela não tem vício de legalidade ou inconstitucionalidade. Então, o Estado continua avaliando essa situação, se colocando nesses espaços de diálogo e continua com a intenção de realizar as consultas livres, prévias e informadas, em respeito aos direitos das comunidades. Bom, eu acho que a questão séria é que a resolução tem um vício de iniciativa. Já vou passar. Ela tem um vício de iniciativa, porque ela não ouviu as comunidades ao ser feita. Então, é quase que um contrassenso a gente ter uma resolução que tem essa roupagem. Eu quero ouvir os povos e comunidades tradicionais, mas os povos e comunidades tradicionais lotam uma audiência pública de todo o Estado de Minas Gerais e falam que não é assim. E o governo tem o que a dizer a respeito disso. E aí, assim, eu sei que a secretária Elisabeth Chucá está em uma missão internacional, mas a última audiência que foi realizada sobre esse assunto, nem a secretária Elisabeth Chucá, nem a secretária Marília estiveram presentes. E, no dia, a secretária Marília estava prestigiando uma atividade da Associação Brasileira de Mineradoras. Então, assim, é uma situação grave participar de uma atividade que interessa a uma corporação do setor minerário ao invés de escutar a população tradicional do Estado de Minas Gerais sobre um ato da própria secretaria. Então, eu devolvo para você a palavra, mas parece que o doutor Helder também quer fazer uma intervenção? Sim, sim, doutora, deputada Bela. Sr. Duílio, o parecer que consta no meu procedimento, encaminhado pelo próprio Estado, pela própria CEDES e o CEMAD, ele não é nesse sentido que o senhor está dizendo. Eu não tenho, a não ser que tenha um parecer mais novo, mas ele não... Inclusive, ele é anterior à edição dessa resolução. Ele não traz esse tipo de conclusão que o senhor trouxe agora, não. A não ser que exista algum parecer novo e não tenha sido apresentado ao Ministério Público Federal nem ao Conselho Nacional de Direitos Humanos. Porque há, inclusive, algumas preocupações que são levantadas no documento, no primeiro parecer, onde não se falava na edição desse tipo de resolução, são bem claros no sentido do que foi pontuado aqui, da necessidade de observância da Convenção 169. Inclusive, jurisprudência citada lá fala sobre a questão da auto-aplicabilidade, da auto-executoriedade da Convenção 169. Então, juridicamente, eu penso, eu queria conhecer esse parecer. Vamos protocolar um requerimento também, pedindo o parecer da AGE. Viu, doutor Helder? Eu queria também... Aqui, gente, olha, é... Só se for dificuldade de visão, discuta. Está sendo dito, derruba essa resolução. Não tem acordo. Esse seu argumento é o mesmo desde o primeiro momento. Falou isso lá no Ministério Público, nas duas reuniões. O Ministério Público, vergonhosamente, propôs à comissão do Rodoanel um taque, gente, um absurdo. Por isso que nós não assinamos. E isso é ter que voltar atrás, não é problema. Nós estamos dizendo para o governo do Estado, fim na resolução, o que vale a regulamentação são os protocolos das próprias comunidades. É isso que precisa ser feito. O senhor vem repetindo a mesma coisa. Nós temos aqui especialistas, Defensoria Pública, o Ministério Público, o professor Derval, que é especialista. Cada um de nós está achando que nós não estudamos também, não. Nós conhecemos, nós lembramos, nós pesquisamos. Muitos de nós aqui temos expertise em várias áreas. O senhor precisa dizer o seguinte, olha, é mais uma... Repetindo a mesma coisa, nós queremos... Está dito já, não tem outra resposta. Por que insiste nisso? Está dito, a legislação, a própria doutora do Ministério Público, a Débora Duprá, já nos informou sobre isso. Tem um estudo sobre isso. O que vale é o protocolo que regulamenta, é autoaplicável, é das comunidades. Por que está insistindo nisso? Entende? O senhor está insistindo em uma coisa, é o mesmo discurso que o senhor já fez. Eu cantei a pedra aqui. Vai falar a mesma coisa, tá? De que já falou outras vezes. O senhor está ouvindo, já foi dito aqui, as autoridades, nós, as comunidades tradicionais, estamos dizendo, é o povo mineiro que está dizendo. Então, continua insistindo. Para terminar, doutor Helder, gostaríamos de saber, quer dizer, além de ofício, aproveitar que o incêndio, tá, gente? Queria saber se o Ministério Público vai encaminhar para o governo do Estado uma resolução. Uma resolução que é importante para dizer para o governo do Estado. Não, gente, isso aqui, olha, está tentando enrolar a gente. Já foi dito aqui. Nós não somos palhaços, não somos bobos, e a gente tem conhecimento. Jurídico, inclusive. Nós temos formação para isso, tá? Nas diversas formas, nós temos de compreender isso aqui. Não dá mais, viu, gente? Desse jeito, não dá mais, viu? Macaé, Bela, Beatriz, que esteve aqui, Padre João, Leleco, Sheila Chacriabá, quem está nos ouvindo. Não dá mais, viu, gente? É revogação, já. É isso que nós queremos, ouvir as comunidades, as comunidades precisam decidir o seu rumo. Não queremos tutela do Estado. Freijo Wander, tem alguma pergunta? Porque aí, gente, a gente quer voltar aqui para o representante da CEDESI também, para que ele termine de se manifestar. Vamos lá, Freijo Wander. 30 segundos, Bela. Se o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Semad e CEDESI, não anular e revogar essa famigerada, incondicional, absurda e brutal resolução que amordassem, aniquilam e matam na prática os direitos dos povos e comunidades tradicionais, está sendo ao vivo aqui. Nós vamos espalhar para todo o povo mineiro e para todo o Brasil, que, de fato, está comprovado pela milésima vez que Romeu Zema é fascista, é de extrema direita, é bolsonarista e quer matar os povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, que é a maior parte da população de Minas Gerais. Então, pelo amor de Deus, Zema, Semad, não pode um cara que está em uma instituição subsecada dos direitos humanos, sem decoro, venha aqui violentar os direitos. Então, revogue essa desgraça, revogue essa famigerada resolução, porque senão o povo revoga, 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 revoga já, senão é Zema, fascista, extrema direita que está matando. Rodoanel, sem consulta aos povos, é matar os povos. Todas as minerações sem consulta autêntica, prévia, livre, informada, consentida e de boa fé, conforme o doutor Joviani explicou aqui. É isso que o Deus da vida, os ancestrais, exigem. Obrigada, Fredio Vande. Vou devolver, então, ao representante do Estado, mas eu acho que, assim, já está bastante evidente a posição aqui das comunidades. O que o povo tradicional reunido nessa audiência pública quer? A anulação da resolução da CDE de Semade. E mais, se o governo quer escutar os povos e comunidades tradicionais, eu acho também que é importante ativar, reativar as comissões que, esse ano, ainda não se reuniram, comissões de provas tradicionais do Estado e a comissão do patrimônio, que está travada já há algum tempo sem reconhecer, por exemplo, as catadoras de flores e os povos ali de candonga também, os povos tradicionais ali, faesqueiros de candonga, entre outros. Então, se você puder responder sobre isso também. Olha, foi colocado aqui que se deve respeitar o protocolo de consulta das comunidades. Isso está colocado na resolução. O governo não desconsidera a existência dos protocolos de consulta. Ao contrário, eles devem servir de base para a elaboração do plano de consulta. Isso está lá. E as comunidades que quiserem orientação ou assessoria independente para elaborarem os seus protocolos de consulta, elas terão. E aí, se há uma manifestação jurídica da Advocacia-Geral do Estado pela edição da norma, é obviamente que ali não... Porque a Advocacia-Geral não encontrou ali vício de legalidade ou inconstitucionalidade. Caso contrário, a Advocacia não teria se manifestado nesse sentido. Bela, eu gostaria só de uma parte do Hílio, aí a questão jurídica. Eu acho que a gente tem que levar porque a gente está vivenciando aqui hoje. Não houve consulta livre, prévia, informada sobre a resolução, mas o dia de hoje é uma consulta. E eu acho que a fala das comunidades tradicionais vale muito mais do que qualquer parecer da GE. Eu acho que isso juridicamente tem muita consistência. Eu sei que é difícil para os governos, até para quem atua no sistema de justiça, compreender que existe uma legislação robusta, uma legislação internacional que prevê e que realmente protege o direito das comunidades tradicionais. Por quê? Porque nós estamos falando de diversidade, nós não estamos falando de pessoas que têm que se adequar ao padrão, nós estamos falando de uma exceção à regra mesmo, nós estamos falando de quando a gente fala de diversidade, a gente tem que falar desse parâmetro de respeito. Eu acho que hoje nós estamos tendo um exemplo aqui do parâmetro de respeito que está sendo exigido pelas comunidades. não adianta querer falar que o parecer da GE é maior do que a vivência delas dentro da sua comunidade, dentro daquilo que realmente elas consideram como possível. Então, não tem como sustentar que essa resolução é autoritária e é exatamente para evitar essa forma vertical de diálogo com as comunidades é que a convenção no 69 da OIT faz a previsão da consulta livre e prévia informada. Isso é a base da questão jurídica que legitima a consulta livre e prévia informada para as comunidades tradicionais. Eu acho que é preciso descer do salto, é preciso que o Estado reconheça que essa resolução é vazia de conteúdo e, efetivamente, o que a gente vivencia aqui hoje é a consulta que deveria ter sido feita e que, efetivamente, não aceita os parâmetros colocados nessa resolução como um parâmetro que pode ser realmente considerado válido juridicamente para que as comunidades sejam consultadas. Com a palavra. Eu só gostaria de destacar que muitas conversas foram feitas desde a edição da Resolução 01. nós tivemos reunião, sim, e aí, já respondendo a uma pergunta que foi feita anteriormente, com a representação da Organização Internacional do Trabalho. Eu posso, inclusive, detalhar aqui quem foi, porque foi com a doutora Thais Faria, oficial técnica em princípios e direitos fundamentais do trabalho para a América Latina e Caribe do escritório da OIT no Brasil. Nós apresentamos a versão da resolução e aí nós consultamos a OIT sobre a avaliação com relação à norma e ela nos disse, inclusive, nessa resolução que a iniciativa do governo de Minas Gerais era muito boa, sim. E depois nós tivemos várias reuniões com o Ministério Público, nós participamos de plenária do Conselho Estadual da Igualdade Racial, do Conepi, fizemos a discussão da resolução, não houve ali registro de objeção, nessa reunião plenária do Conepir. Estava a plenária do Conepir. Então, nós temos nos colocados em todos esses espaços, deputada. Certo. Eu vou pedir que seja remetida a essa comissão todas as atas dessas reuniões que foram mencionadas. É isso, a gente já pediu. Não houve parecer. A gente pediu. uma reunião com a representante da OIT. Perfeito. Fala no microfone, eu não sei. não, pode, por favor, falar, se você quiser, também, presidenta. Vem cá, vem cá também para a mesa. Vamos lá, Júlio. Pode? Oi. Não sei se o senhor... quem está falando? Aqui? Tiffany. Sou lá do Quilombo Paraguai. Então, não sei se o senhor viu encontro de povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. Então, quer dizer que Minas Gerais, eu saí lá de Felisburgo, Minas Gerais, Brasil, viajei 12 horas de viagem para estar aqui na capital e muitas outras pessoas para vir o quê? Lutar contra essa resolução que o senhor veio aqui hoje defender, falar que consultou, que é uma consulta que não teve consulta do povo. E aqui, igual o senhor falou, mas consultou, não sei o que, é internacional. Não. O senhor fez a audiência pública com o povo, audiência pública. Já fala, público, quem é que tinha que tomar essa decisão? Eram os povos, nós. Porque quem vai sofrer é quem está lá na roça. Quem vai sofrer é quem o minério está lá se lascando. Porque quem vai sofrer é o povo. Não é o senhor que está aí com esse terninho bonito, que está aí todo na gala. Não, o senhor é só um mandato que recebe seu salário para vir aqui lascar com nós. E quem está querendo lascar com nós, manda um recado para a Zema, manda um recado para a sua secretária, manda um recado para todo mundo que quer lascar com nós, que nós também vamos lascar com eles. Viu? Obrigada, Tiffany. De nada. A Maria Aparecida, vice-presidente da Associação Quilombola de Campo do Meio, Narciso do Meio, no município de Araçuaí, está por aí ainda? Está certo. Vamos deixar o Julio Fai lá e você em seguida fala. Mas pode ir, pode se localizar lá já. Vamos lá. Maria Aparecida, pode falar primeiro. Vamos lá. Boa noite. Eu quero falar com ele a respeito que a dor que nós sinto lá, o senhor não sinta, não. Quando o pessoal chega na comunidade tradicional, a obrigação deles é ter uma consulta prévia com as comunidades e não chegar a se invadir a comunidade como se fosse o dono. Nós estamos lá no dia a dia, nós recebemos o solo, nós passamos sede, a estrada não é boa, enquanto os doutores estão lá em cima condenando os que estão aqui embaixo. Os pretos também é gente, os pretos também têm sangue, os pretos também precisam de viver. Do mesmo jeito que os brancos que ocupam uma cadeira, os pretos também têm essa competência. E isso é direito nós. Nós lutamos é para isso. Os quilombolas, o pessoal indígena, é uma vida sofrida. Falar ser quilombola, falar ser indígena, falar que você é vazenteiro, é pescador, é muito fácil, mais difícil é resistir isso aqui, na pele. Eu quero que vá lá para o campo, vá para o campo lá, para sentir o que nós passamos lá no dia a dia, 24 horas. Lá na minha comunidade quilombola, é assim, nós dependemos do caminhão pipa. Tem um morador da minha comunidade que lá, ele agendou o caminhão pipa em 2022. Está até agora, sem o caminhão pipa chegar. Chega um caminhão pipa lá para dividir para duas famílias. Nós temos uma barragem dentro do território quilombola que nós enxergamos e sintamos o cheiro da água e a água não é abatecida para a nossa comunidade. Isso é dolorido para nós. Nós não temos um médico na comunidade, mas nós estamos sabendo que os direitos dos quilombolas e dos indígenas, todos nós temos ele, mas sempre foi negado. Nós só servem para ir lá e apertar no dia lá, porque passou aí, tchau. Eu agradeço aí e quero falar também sobre a mineração, que a mineração lá na minha comunidade também já está começando, inclusive já está em volta. E lá na Chapada do Lagoão, graças a Deus, em nome de Jesus, porque eu sobrevivi de lá. Vivi com minha mãe vendendo piqui da Chapada do Lagoão, vendendo vassoura da Chapada do Lagoão para sustentar seis fios, porque meu pai não assumiu o compromisso de homem, não. Eu sou preta, mas não tenho vergonha de falar o que eu passei e ainda continue passando. Que a vida dos quilombolas não é para qualquer pessoa, não. É para quem tem resistência, é para quem tem coragem, é para quem aguenta o sol, aguenta chuva e aguenta sereno. É essa pessoa que é resistente. Então, está lá a Chapada do Lagoão, que foi aonde que eu fui criada e até hoje busco vassoura na Chapada, pego raiz para nós tomarmos nossos remédios, é lá da Chapada. Então, nossa Chapada tem que ser preservada e tem que ser valorizada, porque é lá que nós sobrevivemos. O meu avô morreu sem... Meu avô foi crucificado até na hora de morrer. Ele foi escravizado. A minha bisavó foi pego com cachorro. E essa honra, nós vamos honrar ela. Nós vamos ficar na comunidade até o dia de morrer. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos persistir. Mas desistir é nunca. Mas não resolveu. Resolveu uma parte de Lagoão, resolveu. Mas nós queremos que resolve. É a região, que não pode mexer com nós, não. Porque nós temos que estar lá. Se nós estamos lá, é porque nós temos coragem de encarar o vale. Porque a seca, a roça, não é para qualquer pessoa, não. Muito obrigada. Obrigada, Maria Aparecida. Viajou não só muitos quilômetros para estar aqui, mas trouxe também a história de muitas gerações. E essas gerações estão todas gritando hoje revoga a resolução. Seu Júlio quer concluir ou a gente encerra? Vou levar o pleito ao governo do Estado. Boa noite. Quero só dizer que nós temos uma coordenadoria de igualdade racial que está no território todos os dias. Então, a gente conhece, conhece a realidade dos povos. Quem é? Qual é a história? Quem é? Boa noite. Pessoal, vamos deixar o Júlio... Só um pouquinho. Vamos deixar o Júlio aqui. Do Ilho. Não pode ir. Pode passar. É? Tá, pessoal. Por favor, senhora. Irmã. Irmã. Se apresenta. Boa noite. Eu sou a Daiane. Sou lá do Quilombaú, lá do Vale de Equitinhonha, de Araçuaí. Companheira da Nenga, ali de luta. E eu acho que nossas comunidades estão cansadas de balangar o beiço e nada acontecer. De rachar o pé na estrada. E toda vez que chama a gente, a gente está aqui. A gente está disposto. A gente está para a luta. Mas resultado é nenhum. Eu acho que é muito fácil os senhores de terno e gravata sentar aqui e falar que é isso ou aquilo e não viver a realidade que a gente vive. É muito fácil quem tem seu transporte com ar-condicionado, que não entra dentro do busão lotado, que não entra dentro de um escolar capenga, que é o que eu passo todos os dias. Eu sou professora na minha comunidade. E ontem, por exemplo, eu cheguei na minha casa 8 horas da noite. Eu dou aula de manhã. Porque estourou um pneu e não tem ninguém para socorrer. Sabe por quê? Porque a gente não tem valor para esse povo. A gente tem valor quando é para lotar auditório e bater palma para os outros. A gente tem valor no 20 de novembro, que aí preto é bonito, cabelo é legal, adereço é lindo. Mas passou do 20 de novembro, preto é feio, preto é sujo. Na eleição, palma para os pretos, nós é maioria. Mas passou da eleição, preto não tem valor. Não se trabalha na escola preto, além do 20 de novembro. Não se trabalha na escola, que você deve valorizar o cabelo e a comunidade dos outros. Se atropela todo mundo, o ano inteiro, e no 20 de novembro você é lindo. Você é bonito. Nossa, que linda a sua luta. Eu não quero ser lutadora, não. Lutadora foi os meus avós. Chega de luta. Eu quero colher algum fruto um dia. Sabe? Chega. Não chega de luta, não. A gente está fazendo luta todos os dias e cadê os frutos disso? Que eu não estou vendo. Cadê os direitos? Cadê? É bonito, preto na novela. Mas, quando é na favela, é metralhado e morto todos os dias. Dentro da minha comunidade, preto é esculachado. Não tem escola, não tem água, não tem luz. É lindo para quem está no ar-condicionado falar Nossa, vocês estão querendo demais. Na minha comunidade nem água chega. Será que é demais mesmo? Será que é demais para quem não tem casa? Para quem não tem água? Para quem não tem educação de qualidade? Eu acho que não. A gente só quer o que é nosso de direito, o que foi arrancado de nós. E eu não abro mão disso. Quando a Edna me chamou para ser diretora na pauta de educação, eu falei, Edna, será que vale a pena? Será que vale a pena? A gente ficar para lá e para cá com o dinheiro do nosso bolso, fazendo palanque para branco olhar, fazendo batuque para branco bater palma e depois ir embora e a gente continuar na mesma situação? Não é. Não é legal. E não é isso que a gente busca. Porque é muito bonito pegar uma caneta de R$ 500,00, colocar aqui no queixo e falar que não vamos resolver. Mas, quando a gente chega no nosso território e a gente vê que a maioria ali não tem como nem se sustentar, não é legal você ser representante e não chegar com a resposta. Não é legal você ficar para lá e para cá toda semana e sair lá. Eu viajei 13 horas para estar aqui. E eu voltar para lá e falar, gente, infelizmente, não tem solução. Sabe por quê? Porque, para o povo que está lá no poder, os que estão aqui não têm valor nenhum. E é uma infelicidade. E não é porque a gente não tem competência. Porque aqui eu estou vendo aquela moça ali, eu ouvi ela falando um dia e eu chorei, de tão competente que é. Mas espaço a gente não tem. Então, você está falando de você mesma. O deputado. Sim. Oi? Espera aí, gente. Quando a gente fala fora do microfone, não aparece na transmissão ao vivo. E aí, até às 19 horas, está sendo tudo transmitido. Mas, gente, vou... Tem uma companheira ali atrás. Até ela chegar, eu só quero que a senhora coloque na pauta das reivindicações para investigar a situação de Zema Andrá nos aviões das mineradoras. O procurador Jarbas e a sua esposa, por favor. A Jarbas mineradora, muito bem. Nós gostaríamos que fosse investigado por que essas viagens são fornecidas pelas mineradoras, por favor. Certo. Vamos perguntar, essas viagens que aconteceram agora no Jequitinhonha, de quem era o avião? Se era do governo do Estado ou das mineradoras? Beleza. Eu queria só fazer o convite, não é desafio, não, para o governador Zema, sua comitiva, ir a Paracatu, o maior minerador a céu aberto do mundo, e sentir o drama da comunidade quilombola, que são cinco, na verdade, seis, e duas já perderam o território. Mas que a gente fosse e fizesse realmente uma missão dentro das comunidades quilombolas, ouvir, fazer uma escuta, fazer uma oitiva, para que se fosse realmente a gente não tem que quebrar esse paradigma dessa proposta. Gente, e... Não precisa avião, é muito perto, tipo de Brasília. Tá bom. E finalizando... Vamos finalizando aí, para a gente poder encaminhar a audiência. Como defende mineradora, eu quero fazer o mesmo convite da companheira. Vá nos lugares que são impactados por essas mineradoras, que a Araçói está cheia delas. E aí aumentou a questão do tráfico, aumentou a questão... Oi? Também. Mas uma questão que me cativa muito, que é a questão do... Eu esqueci o nome de mulheres, como que é? Da violência sexual, do feminicídio, exploração sexual. E aí a minha comunidade é majoritariamente mulheres. E aí eles fizeram uma rota dentro do quilombo, que aí pegam uma mineradora chamada Faer e levam para uma outra cidade. A gente não tem paz nem para as nossas crianças serem crianças mais. E aí eu me pego pensando, será que para todo mundo é tão difícil assim? Ou é só para a gente que está às margens da sociedade? Será que todo mundo tem as mesmas preocupações? Que uma criança não pode ficar no quintal da sua casa sem ter o risco de ser levada por uma pessoa que nem sabe quem é? Por um garimpeiro, sei lá de onde? Porque eu me lembro de quando cinco pessoas da minha comunidade foram presas, porque faziam garimpo manual dentro da comunidade para subsistência. Mas as mineradoras estão lá, quebrando tudo, e não tem ninguém que faça nada por isso. Então, a justiça é para quem? É feita de quem para quem? Porque para a gente não é, nunca foi. Porque, se houvesse justiça, ela teria água, se houvesse justiça, ela teria transporte, se houvesse justiça, ela teria estradas, se houvesse justiça, ela teria educação de qualidade, se houvesse justiça, ela teria moradia. Se houvesse justiça, meus primos não tinham que sair de dentro da nossa comunidade para ir trabalhar nas praias, para ir trabalhar cortando cana, numa escravidão modernizada. Só chamam de outro nome, mas é a mesma escravidão. Navio Negreiro tem nome de camburão hoje. Levam as mesmas pessoas, da mesma cor. Então, não me façam calar. Não me venham com mãozinha no queixo achando que está tudo bem, porque para nós não está. Porque eu acho que todo mundo que está aqui, eu já vi em outros lugares, eu reconheço os mesmos caras, o mesmo cansaço. Ninguém aqui está aqui porque gosta de estar aqui, não, gente. Todo mundo está aqui porque está cansado de vir para cá falar as mesmas coisas e nada mudar. Perfeito. Companheira, eu peço que você se apresente. E aí, gente, hoje nós escutamos aqui muitas lideranças. Se a gente termina essa audiência pública sem encaminhar, eu acho que também a gente sai prejudicado. Então, eu vou pedir para quem já falou que é isso, não é? Seda, para quem ainda não falou, você ainda não falou, então vai ter a palavra. Mas que depois a gente... A Edna pediu aqui, que está representando também na mesa, e aí depois a gente encerra. Vamos lá. Não, é bem rápido. Só uma pequena observação. Meu nome é Ítala, eu sou quilombola, sou da comunidade de Caraíbas, no município de Pedras de Maria da Cruz. O senhor representante diz que o governador tem se reunido com secretários, com não sei quem, não sei quantas lá das quintas, para falar sobre o quê? Sobre empreendimentos. Empreendimentos esses que vão entrar e devastar todo o território. Agora, eu queria saber, por que, ao invés de se reunir para tratar sobre esses empreendimentos, por que ele não se reúne para tratar sobre políticas públicas que não chegam, a educação que não chega, a saúde que não chega dentro dessas comunidades? É isso. O meu pensamento é que ele não se importa com o povo, ele não liga para o povo e liga apenas com os interesses próprios, interesses políticos. Falas muito importantes. E eu queria dizer que, para as parlamentares que estão construindo esse evento, para mim, para a Macaê, para a Bia, para a Andréia, para a Leleco, as comunidades importam muito. E a voz de vocês importa muito. Não só, sabe, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, mas porque hoje são as comunidades tradicionais que têm segurado para que esse Estado não vire só um mar de lama e buraco. Hoje, quem tem defendido efetivamente a terra, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, são vocês, comunidades tradicionais. Então, deixo meu agradecimento também ao trabalho e à luta de vocês que viajaram tantos quilômetros para fortalecer o nosso pleito, que é o de vocês aqui dentro da Assembleia Legislativa. O representante, acho que já encerrou, disse que vai levar as considerações, mas, de qualquer maneira, a gente também encaminha tanto o vídeo dessa reunião, quanto o relatório escrito dessa reunião, para todos os órgãos. E aí eu queria aqui, gente, dizer rapidamente de alguns requerimentos que foram feitos, vão ser aprovados na próxima reunião da comissão. Tem a assinatura das deputadas Andréia, Bela, Beatriz, Leninha, Macaé, Betão, Dr. Jan Freire e Leleco Pimentel. Importante dizer que a gente vai produzir outros requerimentos, porque as denúncias trazidas aqui foram muito grandes. E vamos acompanhar, durante também o encontro de povos e comunidades tradicionais, vocês, para que a gente possa aumentar ainda mais o número de requerimentos. Mas foram tantas coisas que essas aqui foram as que a gente conseguiu encaminhar mais rapidamente. Primeira coisa aqui, que seja encaminhada à Advocacia Geral do Estado, pediram de informação sobre o posicionamento ao parecer do órgão em relação à resolução conjunta CDS-Cemad. Foi informado que a AGE, como se diz, do seu gabinete, disse que a resolução está correta, embora tenham vários órgãos, entre os quais a Associação Brasileira de Antropologia, as Margaridas Alves, especialistas no assunto, que dizem que não. Mas a gente quer o conhecimento desse parecer. Segundo, que seja realizada a visita no território Aldeia Cinta Vermelha de Jandiba, no município de Araçuaí. Na verdade, a gente está buscando levar a Assembleia para o Vale do Jequitinhonha, para debater os impactos da venda do projeto Vale do Lítio, que já chega a coçando as comunidades. Também aqui, um pedido para a OIT sobre o posicionamento em relação à resolução conjunta CDS-Cemad. Queremos um posicionamento oficial. O representante aqui da CDS disse que a OIT está de acordo com esse documento. Será? Queremos um pedido de informação sobre isso também. Vamos aqui também pedindo que todos os órgãos recebam as notas taquigráficas dessa reunião, que é o detalhamento de tudo o que foi dito aqui. Temos aqui uma manifestação de repúdio ao governo do Estado pelo lançamento, nos Estados Unidos, do Vale do Lítio, sem efetiva e devida consulta das comunidades tradicionais, em especial das comunidades do Vale de Jequitinhonha, em inobservância aos termos da Convenção 169 da OIT. Também temos aqui encaminhamento à Prefeitura Municipal de Congonhas, pedido de providências para que proceda devido ao cumprimento da decisão judicial federal para a não construção de um conjunto habitacional no quilombo do Campinho. Temos também aqui, gente, dois requerimentos. Um requerimento pedindo informações e o vídeo da reunião realizada na Câmara Municipal do Serro, em que a vereadora Karine Rosa, que faz uma luta lá solitária contra as mineradoras em defesa do povo quilombola do Serro também, sofreu muita violência política, e nós queremos os vídeos disso, porque, se necessário, foi isso que precisa ser levado à justiça, de fato. Violência política contra as mulheres é violência e tem que ser atacada fora do período eleitoral também. E também uma manifestação de solidariedade a ela e de reconhecimento à sua luta. a ser encaminhada à Câmara Municipal do Serro, Karine Rosa não está sozinha, todos aqui vamos assinar e mandar esse requerimento também. E o último, gente, que não é um requerimento, mas eu já estou aqui no WhatsApp, eu e Macaé e Bia, colocando ao nosso bloco, que inclua na pauta de obstrução da oposição a revogação da resolução conjunta CDE de Semad. E é importante que vocês procurem os deputados para que priorizem essa obstrução. Eu estou todo dia lá, falando, a gente fala, a gente canta, a gente inventa assunto, a gente ocupa o microfone para não deixar a pauta do governo passar. Isso se chama obstrução. Para a obstrução dar certo, todos os parlamentares do bloco têm que participar. Então, eu fiz o pedido, junto com o Macaé, para que entrem na pauta de obstrução e o líder do nosso bloco disse, pode entrar, mas preciso de mais colaboração dos deputados para a gente obstruir essa pauta. Então, vou pedir agora a vocês também para que convençam os deputados que vocês conhecem para obstruírem essa pauta até essa resolução cair. Fechou? Então, está bom, gente. Seguamos juntos na luta e venceremos. Parabéns pela atividade, parabéns às organizações e a quem viajou de tão longe para defender Minas Gerais, defender os povos tradicionais. Eu declaro encerrada essa reunião ordinária, agradeço a presença de deputados, da plateia, de quem nos assistiu ao vivo, e convoco todos para a próxima reunião ordinária da comissão. Obrigado. 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 Obrigado.